Fala galera, sejam bem-vindos ao Ben-Ur, programa onde ninguém samba nu E você toma no cu Você gosta desse slogan? Hã? Você gosta desse slogan? É um slogan né Você tem alguma... É um slogan aí né Algum orgulho desse slogan? Você tem orgulho? É Esse não é um bom slogan Qual que é o slogan do programa de hoje? Programa de hoje, Ben-Ur Não precisa rimar Ben-Ur, programa onde todos estão abaixo do nível mental do mestre Yuri Que também gosta de fazer piadas inconvenientes né Em várias horas entendeu Mas tudo bem cara, cada um tem sua ideia de humor Mas é um ótimo chefe cara É um ótimo chefe É um cara que me deu essa oportunidade E eu tô só agradecido cara Mas é... Cara, você preparou vários slogans pra falar mal de mim agora? Esqueci do final Não, assistam bem o... Não falar mal isso é falar mal? Não, fui totalmente delicado cara Você que... Você gostou do remix? Que eu... Eu esqueci de falar o nome do cara aqui ó Que mandou o remix Ele mandou no dia seguinte já cara Que a gente fez a primeira introdução Daniel Batista Muito obrigado aí pelo remix Obrigado Daniel Mas a gente pode usar? Pode cara Ele mandou pra gente Mas a gente pode usar? Ele mandou no nosso e-mail Que eu falei Vou colocar no programa Ah tá Porque isso é uma tática né Você sabe né O cara manda Aí a gente usa E ele processa a gente Fala isso cara No programa Ele tá usando a nossa voz também Sem autorização? Isso faz parte do golpe Daniel Daniel Se você der golpe na gente cara Sua vida acabou cara O Bento tá malhando todo dia Não sei se você vê no Instagram cara O bíceps ele tá gigante cara Um soco dele Acabou sua vida Daniel É Não é imediatamente Mas Daqui a uns 10 anos Quando eu estiver mais preparado Eu vou atrás do cara Entendeu? Entendi Você vai traçar um plano né De assassinato Eu sou igual um elefante né cara Eu nunca esqueço Tu já ouviu essa? Os elefantes nunca esquecem A memória deles é fotográfica quase Entendeu? Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar disso Eles nunca esquecem Já ouvi Nunca Essa é É a qualidade deles E a maldição também Ao mesmo tempo Aí um pouco de cultura pra você aí Que não sabe nada sobre elefantes Mas Nosso convidado de hoje Quem é nosso convidado de hoje? Você sabe? Porra Claro Vamos falar ao mesmo tempo Porque ele é tão legal Vai Diogo da EFANT FANT Isso aí Porra Não Foi uma conversa Foi ele mesmo? É ele? É vai ser ele Ele foi demais É que assim Grande cara Eu quero até explicar isso Porque a gente tá gravando Tava gravando cronologicamente até aqui Só que como a gente começou a fazer essas introduções agora Dá pra gente colocar as coisas meio fora de ordem Então pra você que tá reclamando do som ruim Nesse episódio a gente já consertou o som Só que no próximo talvez não Então Se adequa, cara A vida é assim Nem tudo é perfeito Fala um pouco sobre isso Isso Nosso lema é tratar mal os nossos seguidores Falando rispidamente com eles A gente Quer ter essa postura meio Foda-se Mentira Mentira Depois a gente vai pedir o like Ou escrever E tocar o arroba Que é um negócio que o Bento inventou É É o sino, né? Mas fala do Defante aí, cara Foi demais a entrevista Um cara super do bem Parece, né? É O cara que Porra Ele já começou bem Dizendo que era fã, né? Do Furo Então Já ganhou uns pontos aí, né? Gostei Não É Cara Cara gente boa Cara gente boa Cara engraçado Cara muito engraçado Gente fina Generoso Generoso E é um dos comediantes Eu falei isso pra ele Falei que é um dos comediantes Que mais me faz rir atualmente Obrigado Obrigado O Bfante Não, então Por isso que tu Tava assim sarcástico, né? É um cara muito maneiro aí E veio aqui Num podcast Foi uma conversa muito Muito massa Foi mesmo Tanto que a gente trouxe ela Já Pra essa semana aqui Ah, eu quero fazer um mexan Esqueci antes de falar Porque a gente tem A gente tem esse horário do mexan E eu tô com essa camisa da Brutal Porque hoje é segunda A gente não tá gravando na segunda Mas hoje Quando vocês estiverem vendo É segunda É o dia que estreia A segunda temporada da Brutal Que é um Um lance de quadrinho Que eu faço no Omelete Lá com os amigos meus E a gente tem esse livro Bonitão aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Tá caprichado, hein? Faz um mexan da Brutal aí, cara Igual você fez da Jarra Quero ver se você tem o mesmo empenho Vamos falar assim É Brutal, brutal Pra onde todo o dinheiro do Yuri É investido E nenhum centavo Pro podcast dele Mas olha só Mas olha só quanto dinheiro Ele investiu nesse livro caprichado Mas o podcast Nenhuma grana Valeu, Yuri Mas é Parece que tá caprichado Dá pra ver que tem um investimento financeiro Além de... Você sabe que é o Omelete Que investiu o dinheiro Ah, claro Muito obrigado aí, Omelete É... Tente chamar o... Pessoal Fala Faz o apelo aí Do... Vem, gente Vem com a gente, tá? Vem com a gente Se segura na cadeira E se prepara, entendeu? Porque o que vai vir a seguir, rapaz Vai ser de cair o queixo da bunda Ah, desculpa Eu sou... Peça-me fazer mexer O site é www.omelete.com.br Barra brutal Com dois t's Entra lá que tem as histórias Todas de graça Lá tá bem maneiro E... Se inscreva no canal Boa O que que é? Toca o arroba Toca o sino Que agora eu já sei Aquele sininho que tá lá Entendeu? O que você quis dizer Com toca o arroba Da última vez? Toca o arroba É... É uma expressão pra... Vai lá Toca lá Toca no arroba Que simboliza a internet em si O símbolo arroba Então toca no arroba Que é... Que se estaria tocando Na internet inteira Entendeu? E aí Por consequência Não bem ouça Entendi Arroba é um símbolo Mais alguma coisa Que você quer falar pra audiência? Fazer? Cara A nossa meta é 10 mil, tá? Nossa A gente tem essa meta Que a gente tá A gente estabeleceu aqui Que a gente só vai Comer numa churrascaria Legal mesmo Quando a gente atingir 10 mil seguidores Entendeu? Então porra Tô morrendo de vontade Sério Tá bom Então veja aí o papo Com o Diogo Defante Um dos comediantes Um dos comediantes Mais engraçados E relevantes Do Brasil atualmente Opa Obrigado de novo Tu não vai apontar pra tela? Bah O bagulho do Vikings É que Tem um maluco Que ele abandona a galera Porque ele tá meio cansado Assim De muita briga Os cara Os vikings Se machadando A porrada estancando sempre Tudo é morte Tudo é sangue Tudo resolve na porrada Ele meio que fica meio Meio assim Pô mano Tô cansei Eu quero ir pra onde Os deuses estão Ele começou a entrar Nessa parada Que eles tem essa cultura Dos deuses Os deuses Deuses nórdicos Isso É Thor Não é Thor Não é essa galera? É Eles falam de Valhalla Valhalla Que você vai Depois que morre Odin 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 é o pai do Thor É então Eu sei disso Por causa Das paradas da Marvel Pode crer É a mitologia Tem o Loki Que é o deus da trapaça Eu não conheço Eu não conheço Essa disparada Mas enfim Aí moleque Ele abandona assim A civilização lá Onde eles estão lá e tal E mete o pé E ele acha meio que O terreno assim Que é tipo Que ele começa a ficar Maravilhado Porque tem Cachoeirinha Uma natureza assim Pica Tá ligado? Aí ele começa Meio que Pô os deuses estão aqui Ele começa a sentir energia E aí ele Pô vou trazer Vou trazer Aí ele voltou Pra avisar a galera Que tinha um lugar Que era o lugar Onde os deuses estavam Ele já tava meio piroca Já E aí Porra Uma galera topou Vou ir com ele Pra começar Uma civilização lá Pacífica Totalmente Numa Numa ideia Dele de Não ter briga E não ter Machado Dada na cabeça Só que aí Dá merda Porque um cara Já começa a ficar Com inveja dele Estar sendo O meio Que o cara Que todo mundo Respeita Aí ele não concorda Com o que ele falou Aí começa a Retrucar Aí porrada estanca Ele vai lá E mata o filho De alguém De alguém Porque Falaram Enfim E aí começa Tudo de novo Porrada estancando E aí ele assim Meio Mal de cabeça Caralho Não tem como Sair disso Tô falando isso tudo Porque Você falou Essa parada Da galera É Da galera Está todo mundo Meio puto Então Enquanto Todos não estiverem Completos Individualmente A gente não vai viver Um bagulho Totalmente feliz É É meio isso Parece piegas Falando assim Parece meio cafona Mas é verdade E porra O que é ficar completo Moleque Individualmente Tipo assim Você está mais ou menos Em paz Com você Mas aí você Tem muita gente Acho que ter Bens materiais Essa porra toda Então Mas não é isso Você pode ter Muito dinheiro E estar fodido Da cabeça Se não um milionário Não se suicidava Ou fazer um monte de merda Entendeu Exato Ficava drogado Não tem a ver Com dinheiro Não é que ter tudo Deve ser Eu não sei né Porque eu não tenho Nunca tive tudo Mas Deve ser tristão mano Como que era Ter tudo Faz tanto tempo Que eu vou te dizer Mas Perdeu tudo Isso é bom pra caralho Não mas aí é bom Tomara que tu tenha perdido Porra Obrigado Caramba Legal Porque cara Aí tu tem que conquistar Mano O ter Conquistar Tem essa parada Desculpa Mas fala As vezes pra você perder Você tem que ter conquistado Adiante né Aí você perdeu Aí você tem que reconquistar É Aí o reconquistar É triste Mas as vezes Quando você ganha Alguma coisa Muito rápido Muito fácil Aquela coisa As vezes não é real Entendeu É Aí você tem que Você não dá também O devido valor Ou aquilo acaba Te enlouquecendo Em algum nível Sacou Uma super exposição Ou uma mini síndrome De impostor Ou você tem que Meio sempre que Tentar se manter Naquele lugar E a mesma coisa Que é difícil né É total As vezes é Tem que sempre buscar Se reinventar De algum jeito É Total Eu acho que o caminho Do 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 Esse Esse buscar Já é o Uma Já é a vitória Assim Se tu interpretar Por esse lado Porque quando tu chega Consegui Lutei pra caralho Consegui Consegui É tipo Acabou então É tipo Zerei o jogo Não vou Caralho Perdeu a graça Porque eu zerei o jogo Aí o que que A indústria do game faz Lança o 2 Com outro caminho Outras fases Outros obstáculos Aí tu fica tarado Porque tu quer jogar Chegou de novo Morreu Acabou Essa fita vai ficar guardada Fita caralho Antigão E esse foi um resumo Do Vikings Pra quem não viu Caralho Aí é foda Porra Defante Obrigado você ter vindo Eu que agradeço Eu que agradeço Obrigado pelo convite Muito foda Você tá aqui Agora a gente é um podcast Todo podcast Tem que ter o Defante Todo podcast Que se preze Eu tô trabalhando Só com isso Eu só tô indo Em podcasts Esse virou meu trabalho Entendeu Mas tu faz podcast também? Faço Faço O dele é muito bom Juscelino Cubicast Eu vi aquele que era No meio da rua E o cara ficava Chavecando O convidado O velho Isso já ia Você tinha combinado Com ele? Cara então Desculpa acabar Com a magia Do entretenimento Mas sim Eu chamei Ele Que era? A galera Não Eu falei assim Eu falei com a galera Da produção lá Mano eu preciso De um bêbado Um velho bêbado Aí o maluco falou assim Porra eu conheço Tem um parceiro meu Que é cracudão Mano Aí eu Porra então traz Aí chegou o Jair Aí o Coroinha Com aquele bigodezinho dele Amareladinho De cigarro Pra caralho Ele já chegou Meio pancada Já ele O que que tu tem que fazer aí Eu Porra Jair Então tu veio pra atrapalhar A conversa irmão Teu papel aqui Encheu o saco Ele Porra é comigo mesmo Caralho Eu falei Pode pegar Quantas cervejas tu quiser aí Mano Aí ele chegou tipo Às nove da manhã Já começou a calibrar Desde as nove da manhã Lau 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 A gente gravou Às duas horas da tarde Moleque Ele já tava ali sentado Dando ideia Nos Rogerinhos Tava atrapalhando Num nível absurdo A ponto de que eu falei Caralho Eu acho que eu não vou conseguir Conversar com o Rogerinho Porque ele tá atrapalhando demais Aí se eu assistir com você O cara tava Toda hora enchendo Você tava puto com o cara Parecia né Sim Tava putasso Eu fiquei um pouco real Porra cala a boca Caralho Eu vi Porque eu acho que era melhor Assim ó Eu tava numa situação Que eu acho que O entrevistador Ia conseguir rolar E eu tava vendo Que o Rogerinho Tava tipo meio assim ó Por mais que eu sei Que o Rogerinho Compre as ideias A maluquice Ele entendeu a proposta ali Mas ele tava tipo assim Caralho Não vou conseguir falar nada E aí em algum momento Eu falei assim Mano Ou eu sou Good vibe com esse coroa Bonzinho Pô Seu Jair Não sei o que Que aí na Pra galera que tá assistindo Pô O jogo foi Tranquilo com o coroa Maneiro Ou eu sou Muito estressado Eu pensei isso Porque se eu fosse O meio termo Tipo Pô Jair Caralho Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Eu acho que Eu ia passar uma parada Meio arrogante Agora se eu sou Muito arrogante demais Aí a galera Ah mano Tá tranquilo Mas eu tenho um pouco Dessa parada Quando eu chego Tipo assim Fico puto com alguém Caralho Até quando eu tô gravando Na rua Que eu entrevisto Os outros Faço maluquice E eu Eu sempre tento Puxar o cara também Então tinha hora Que eu falava Pô Jair Eu perdi a linha com você Aí ele se acalmava Aí ele Não pô Eu entendi Que é zoeira Eu sempre tento fazer O cara também Não ficar Porra Porque ele poderia Ficar chateado Eu tava tipo assim Eu rala Eu fui meio Hostil Mas é maravilhoso Esse episódio Foi maravilhoso Pô foi muito bom Mas tem jeitos De tu ser hostil Que eu acho que é E tem outros jeitos Também né De tu ser Às vezes tu tá Cara deve sentir Energia de putidão Energia mais De zoeira De putidão É então Ele sentiu A zoeira de putidão Putidão sério É bad vibe É pô É bad vibe Não e nem faz E nem eu Nem sou assim Eu sou zero assim Aquilo ali Quem me conhece pessoalmente Ver aquilo ali Tem certeza que eu tô gastando Quem não me conhece De repente pode pensar Pô maluco Sei lá Uma senhorinha assistindo aquele ali De repente ela vai falar Poxa o menino Foi desagradável Agora com Com o rapaz lá O coroa Mas não mano Eu sou tranquilão Eu tô tranquilão É você passa Mas eu faço Eu acho engraçado O humor de hostilidade É maravilhoso É Você criou uma Persona assim Que é meio esquizofrênica Sim Sim cara E que funciona pra caralho Pra caralho E bizarro mano Que eu não Estudei assim Eu não estudei nada De teatro De comédia Nada Tanto que eu comecei Sem referência nenhuma Eu tinha do Hermes e Renato Tinha do Comédia e MTV Inclusive que porra Me ajudou pra caralho Você foi roteirista Fui Foi roteirista do Comédia Irado Primeiro ano Ela te ajudou Pra buscar inspiração É isso? Sim pô Sim mano Sim sim Porque eu sempre gostei Tipo assim A pegada ali que Que tinha na MTV Mano Me faz Assim ó Vamos lá Vou dizer como é que começou Com a Comédia Que eu comecei A entender A parada que eu gostava Que me fazia rir de verdade Foi vendo Hermes e Renato Porque meu irmão via muito E eu no início não entendia Porque eu não entendia muito bem A ideia do dar errado E ir pro ar mesmo assim Mesmo dando errado Eu não conseguia Eu falava assim Porra mano Mas deu errado Por que que Isso é o que uma pessoa Meio que normal Pensa né Mas deu errado Ah isso aí é ruim Porque deu errado E meu irmão gargalhando Eu falei mano Calma aí Eu comecei a tentar entender E aí meu irmão me inspirou muito Porque E o meu irmão também é engraçado Pra caralho Meu irmão é uma inspiração Pra mim também moleque Ele é engraçado Ele é tímido Mas eu tenho uma Eu tenho uma piada A maior piada Que eu jamais ri na minha vida Que foi do meu irmão Eu acho que é a piada Que eu mais ri na minha vida E foi o meu irmão Dentro da minha casa Tá ligado Não foi nenhum comediante Nada que eu vi Foi meu irmão Que foi Vou contar Depois eu volto Nesse bagulho da emitir Eu vou contar essa piada Do meu irmão Que é maravilhosa Ele chegou Eu tava saindo Tipo Eu tinha Acho que foi numa época Que eu tava Saia cedão Pra trabalhar Trabalhava na Rádio Tupi Lá no Rio Aí tinha que estar Sete horas da manhã Lá no centro E aí voltava Muito tarde Porque saia do trabalho Ia direto pra faculdade Voltava Dez horas da noite Em casa Aí eu saí Tipo umas sete da manhã Ele tava acordado Por algum motivo Aí ele tava assim Deitado na caminha dele Vendo televisão Não sei se O meu enquadramento É aquele ali mesmo Na camerazinha Só pra saber Se eu não tô saindo Do enquadramento Ele tava assim Com o chapéuzinho Ele botou um chapéuzinho Assim E ele ficou com a mãozinha Assim E aí quando eu fui embora Ele tava nessa posição Vendo televisão A televisão ficava em cima Aí eu Valeu o Hugo Aí ele Valeu, valeu Inclusive tá fazendo aniversário Hoje Um grande Hugo Não tá saindo No dia do teu aniversário Mas eu tô gravando Teu aniversário Parabéns Feliz aniversário A gente sempre Grava uma introdução Antes do programa Contextualizando Assim Mais ou menos Quando foi também Ah maneiro Maneiro E aí eu Pá Ele com um banazinho Assim Valeu, valeu Aí eu saí Moleque Fiz tudo Caralho Fui pro trabalho Fui pra faculdade Voltei Ele estava na vida Nenhuma posição Moleque Aí eu Cheguei e vi ele Vendo televisãozinha Assim Nenhuma posição E eu Caralho Eu não esperava Moleque Eu falei Tu não fez porra Nenhuma o dia todo Filho da puta Aí ele falou Pô não Cara Eu vi que você tava chegando Eu fui lá E fui pra minha posição Eu decorei Caralho Gênio Filho da puta Caralho Ele pensa Nas merdas Assim Porque o meu irmão Ele é quietinho Ele é tipo Tímido Mas ele vai Quando ele soltar Um bagulho De geral Vai Cara E é muito O seu estilo De humor Sim cara Tipo assim Voltando o bagulho Da MTV lá Aí eu comecei a entender Vendo meu irmão E eu comecei a entender Que os bagulhos Trashzão Assim O foda-se Generalizado ali Era um bagulho Que me agradava Muito mais Do que uma parada Que era tipo Que também é legal Dá pra entender Tem o seu valor Mas que pra mim Não pegava Que é um bagulho Que é uma comédia Que vai ter um início Meio fim Que vai ter um finzinho Ali Ah tá Entendi Que vai ter um fim Que vai falar Ah agora eu entendi A piada Ou que vai ter Tudo Um quadramento Muito certinho Desfoque Uma câmera muito foda Essa parada Não me pega tanto Aí eu comecei a entender Pô Pela MTV Que tinha pra caralho Se foda-se aí Então pra mim Isso é o anti-humor Cara Na boa Quando é tudo Muito bem feito Assim Muito perfeitinho Pra mim isso É equação A galera acha Que botar dinheiro Numa parada É igual você Deixar a parada Mais engraçada Mas não tem nada a ver Você aumentar O nível de produção Só que você vai estar Pagando ou remunerando Bem os artistas Sim Ou os roteiristas Mas não ser tudo Hiper perfeito Você vai botar um pássaro Aí você põe alguma coisa De computação gráfica Linha Às vezes não tem graça Não Até atrapalha A parada mal feita É o engraçado Exatamente Não importa se você tem Uma grana Agora se você Agora você pode fazer Uma puta piada Com uma produção Absurda Pode Se você tá imitando Alguma coisa Por algum motivo Isso ter algum motivo Assim A produção do caralho E depois o resultado É uma grande merda Aí vai ter uma piada Porque aí tipo Foi gasto muito dinheiro Pra chegar nesse resultado Merda aqui Mas é uma piada Quase que Que dá Interna Ruim pra quem Realizou Porque a piada Não Foi que a parada Foi ruim Apesar de ter sido Gasto uma super grana Exato 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 É Tipo assim Nem todo mundo toparia Fazer essa piada aí Porque Foi o que tu falou A galera que é muito É Às vezes Não O bonito é porque Vai ficar mais engraçado Não faz sentido isso É Vai ficar mais bonito Vai ficar mais engraçado Não faz sentido O meio engraçado No Hermes e Renato Era quando caía um boneco Escroto também Puta que pariu Ou quando voava um sangue Todo mal feito Isso era engraçado Isso era humor E às vezes tinha umas paradas Que eram um pouco mais bem feitas Que aí tinha uma produçãozinha Um pouco melhor Mas mesmo assim Tinha coisas mal feitas Dentro da parada Que tava bem feita Sim 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 A MTV era anárquica Assim nesse sentido É Então Eu gostava muito Dessa vibe moleque Da MTV E essa parada Me influenciou pra caralho Então Era a única referência Assim Porque eu nunca fui um cara De buscar referências De comédia Eu quero fazer comédia Nunca fui Porque eu sempre fui batera Baterista Tinha uma banda de rock E eu tinha na minha cabeça Que ia ser batera Foda-se Eu vou ser baterista Eu também sabia Inclusive minha bateria Tá aqui em cima Então quando eu cheguei Eu falei Vi as estantes de batera Vamos montar a bateria Aqui no final Caralho Eu pego muito Pode Tony Você acha Por causa do barulho Ia ser do caralho Acho que até rola Vai ser maneiro Só demora um pouquinho Pra montar Não tem problema É tipo A gente corta A gente coloca A vinheta E depois o defante Tocando bateria Quem não vai querer ver isso Pô Fazendo meu solo Mas o Então pra mim Foi o Emerson Também foram os caras Que eu vi na televisão Acho que tipo Eu gostava de coisas De humor assim já Mas o Emerson Foi a primeira coisa Que eu vi Que eu falei Caralho Eu posso fazer Uma parada assim Esse reconhecimento Lógico que os caras São gênios Tá ligado Eu trabalhei com eles Tive o privilégio De escrever pra eles Maneiríssimo Mas assim Foi a primeira vez Que eu vi Que é Porra É possível você fazer humor Sem ter uma produção gigantesca E ser mais engraçado Que a produção gigantesca Sim porra Total Total mano É Aí que eu falei assim Cara Microfonezinho Vai ser meu celular Escroto Vamos pra rua Aí eu botei um Um Uma roupinha De repórter mesmo Na verdade assim O repórter doidão Ele veio de Eu sempre fui cara de pau Pra caralho Não tinha Eu não Com meus amigos Era assim Eu via Isso aí Hoje em dia Eu entendo que é Que é chato Depois que eu vim pro lado De ficar um cara conhecido Não vou falar famoso Porque caralho Pô Mas você tá famoso Tô famoso Tô famoso Tô famoso Mas não é tipo assim Caralho O Pelé A Xuxa Não vou poder andar Não Vai ter Principalmente coroa Não faz ideia De quem eu sei E eu acho muito bom isso Porque pô Se os coroa Começarem a me reconhecer Eu vou ficar bad Porque aí eu não vou Poder zoar Mas ninguém Eu vou lá Coroa É A primeira coisa Que você fez Pra internet Foi o repórter doidão Qual que foi A primeira coisa Foi Foram Esquetes Inspirados em Hermes e Renato Com um grupo Era eu e mais quatro moleques Tentando fazer esquete Trash Só que na época Foi bem na época Que o Porta dos Fundos E o Parafernália Tavam vindo como referência De esquete De humor A nova tendência Que tá vindo no YouTube É isso E a gente fazendo aquilo A gente tava meio que A gente se sentiu Meio acuado Do tipo A galera tava Tentando comparar A gente aquilo E a gente não queria muito E aí eu E os moleques Foram saindo também Qual que era o nome Desse grupo Só de Caosada Tem na internet Ah é? Tem Caosada O resto da galera Ainda faz humor Ou não? Não Não é O único que restou Que é o Lucas Paz Que a gente continua Depois juntos Só eu e ele fazendo Aí depois a gente teve Um outro projeto de canal Ele virou militar Sargento Tá ligado? Mas ele continua Engraçado pra caralho Falando merda Porque ele faz as lives Ele é nosso amigo Ele faz as lives Falando merda E é maravilhoso Porque é um sargento Ele sempre foi piroca Da ideia E ele é um sargento Agora E ele tá lá Amarradão E ele soube Ele virou sargento Mas ele é muito bom Comunicador Fazendo vídeo E tal E aí ele usou Isso a benefício dele Ele começou a fazer Um curso dele De preparatório Pra essa parada Pra militar E não sei o que Ele vende Curso E aí ele fica fazendo Só que ele faz Do jeitinho dele Ele faz live lá E tu vê Caralho Isso é um sargento Mesmo Falando merda Ele é maravilhoso E os outros moleques Não Cada um foi pra um caminho Nem sei o que Cada um tá fazendo Exatamente Na verdade O Tomzinho Ele era rapper Ele fez parte Desse grupo E agora Ele tá trabalhando Filmando De um helicóptero Takes Pra um jornal Né Vitinho Pra um jornal Ele pega material De vídeo Ele voa No helicóptero E pega uns materiais Pra noticiário De jornal Alguma coisa assim Aqueles Que era policial De helicóptero Que faz aqueles programas policiais Que vão seguindo Não necessariamente Não necessariamente Não necessariamente Acho que acontecimentos É Acho que acidente Coisas assim Ele vai Filma aquilo E vende Pra um canal Não Acho que ele já é contratado Mas enfim E ele também É um puta rapper Talentosíssimo Ele desenrola muito De improvisar No rap E tal também Mas enfim Aí cada um foi Por um caminho E eu Falei Caralho Não Aí acabou Essa parada A gente montou Aí eu e o Lucas Paz Que agora é sargento Falou assim Mano O que tu acha Da gente Na época da Copa do Mundo Aqui no Brasil O que tu acha Da gente Chegar no engarrafamento E perguntar Se a galera tá feliz Com a Copa E vagabundo Tava puto Na época Porra Não tem educação Vou tá gastando Um milhão Com estádio Lembra dessa merda Lembro dessa conversa Uma confusão Generalizada A galera tinha razão Na verdade Tinha Tinha pra caralho Pra caralho Porra Porra mano Enfim Aí a gente falou Porra Aí eu falei Vambora Porque já Desde moleque E aí eu Volto aquele bagulho Que eu falei Que eu tô conhecido Que barra famoso Que antigamente Quando eu era mulher Que eu Vi um famoso assim E ia lá Encher o saco Entendeu mano De Vou lá falar com ele Vou lá falar com ele Tipo assim Há uns anos atrás Talvez encheria teu saco Assim Ué Bento Mas só comediante Ou famoso Não, não, não Não é famoso No geral Foda-se O negócio é que as pessoas Falavam coisas desagradáveis Pra mim Sério Elas achavam que eu ia Achar graça Na rua Era assim Uma pessoa Tipo olhava pra mim Não tem nada a ver Com a TV Aí embora Tipo assim Fazia questão De falar uma parada desagradável Qual que é aquela mensagem Que a menina te mandou Uma vez? É caralho Eu até mostrei pro Yuri Uma mensagem Que eu recebi Até a mulher Assim Oi Bento Eu sou fulana de tal E só pra dizer Que eu já te vi E eu nunca transaria Com você Tá bom? Nunca 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 E essa sou eu Aí mandou uma foto dela Meio de biquíni Sei lá E só pra reiterar Nunca Nunca você transaria Comigo Nunca mesmo Tá? Aí eu Ué Tá bom né Fazer o que? Maravilhoso Legal Recebia muita piroca É mesmo? Foto de piroca Pra caralho Era assim Dez Dez fotos de piroca Pra dois peitos Proporção E era o cara tipo Sei lá Se masturbando né Com a bunda A bunda virada pra cima Entendeu? E umas pirocas gigantes Também me deixando mal Ficava triste ainda Por cima De aquela merda Os caras magros Com uma piroca De 30 milhões de centímetros Entendeu? E recebia essa merda Direto Só que eu não ficava De protesto assim Tipo Porra Parem de me mandar piroca Ah lógico que não Lógico que não Ah tu fudeu né mano Não tem que fazer É aquela merda E beleza né Sei lá É então Inclusive você que escuta o podcast Gosta do mento Pode mandar piroca Tá aberto aí Tá aberto aí É moleque Tá com saudade Tá recebendo ainda não Hoje em dia não Às vezes eu te excluí Ainda vem uma outra É mas eu excluí Aquele Snapchat né Eu não tenho Caralho moleque Aí eu vou mandar Minha pica Porra Obrigado Também Caramba Como que tá sendo a fama Hoje em dia assim também Eu achei que ele ia perguntar Como é que tá tua pica Eu jurava que Tá maneira Tá maneirinho Tá maneirinho Tá saudável Tá legal É Mas cara Com a fama É isso assim Aí às vezes Eu tô querendo ficar quietinho Aí vem algum moleque Muito perturbado E aí chega Ah o pescou Tapa Filha da puta Você que é Linguiceta Aí eu Puta que pariu Mas aí Mas aí pô mano Eu sou um cara Muito paciente Acho que tu tem que ser É dá pra perceber É Eu sou paciente Assim com essa parada Mas Enfim Eu moleque Eu era um cara de pau Percebendo essa porra De que E eu fazia graça Pros meus amigos Tipo assim Vou ali falar com ele Eu lembro que Aqui em São Paulo Quando eu era molequinho Que eu vinha com a banda Pra tocar A gente de vez em quando Na Augusta Encontrava um famoso ali Sabrina Sato Do nada Tava gravando um negócio ali Eu ia lá Vou lá Vou lá falar com ela Pra fazer palhaçada Tá ligado E não só isso Assim Não só famosa Aliatória Gente aliatória Vou ali Perturbar aquele coroa Vou perguntar pra ele Sempre queria fazer gracinha Então tipo assim Aí começou a internet Essa coisa de Molequinho fazendo desafio Na rua Aí eu falei Ah moleque Eu consigo fazer essa porra Aí eu comecei Aí na verdade Antes de começar A fazer essa parada De desafio De pegadinha De alguma coisa assim Do tipo Eu comecei a Gastar O meu Talento Com essa Excelência de cara de pau Quando a gente Topou Quando eu topei Fazer essa parada Da Copa do Mundo ali Que eu falei assim Porra Entrevistar os outros Sobre Copa do Mundo Caralho Beleza Só que aí moleque Foi num nível Que não foi só tipo Opa tudo bem Vou entrevistar você Porque a gente tava querendo Ir em ônibus lotado E fazer o ônibus Discutir sobre a Copa do Mundo Aqui no Brasil E se eles estavam achando assim Então tem umas paradas Que dá uma vergonha Alheia Absurda Que eu tô assim ó Eu não tô aqui Pra vender bala Eu tô aqui Pra vender Consciência social E aí tá todo mundo Assim ó Moleque Os trabalhadores Assim putaço Tipo Caralho mano Quem é esse piroca O que ele tá fazendo Aí eu falava assim Ninguém vai falar nada Porque aquele constrangimento Absurdo E eu assim ó Caralho mano Cara de pau Tem limite Assim Aí eu tava no limite Do Da vergonha alheia ali Aí eu Ninguém vai falar nada Então beleza Eu vou desligar a câmera E vocês Porque parece que tá tudo certo No nosso país Eu vou descer Eu vou descer do ônibus Aí desligava a câmera E sempre vinha Sempre uma idosa Não tá não Não tá nada certo não Então mostra aqui Essa senhora Que que houve Que não tá certo Não que não tem educação Que não tem Daqui a pouco Tu falava Daqui a pouco Tava todo mundo discutindo E era até maneiro mano A gente conseguia fazer Um bagulho legal Tá ligado Boa estratégia É Maneiro Aí a gente fez esse conteúdo Aí A gente Empolgou E fizemos uma parada De um programa De viajar Sem dinheiro Tipo Vamos fazer Chamava perrengue Vamos botar Vamos só pagar A passagem de ida E ir duro Completamente duro E ver se a gente consegue voltar A proposta do programa Era essa Só que Não tinha estrutura De produtora Que tem um câmera ali Que comeu a coxinha E tal Era a gente se filmando Tá ligado A gente com a câmera A gente carregava Num bar Que a galera sempre perguntava isso Como é que vocês carregam a câmera Se vocês estão na rua Caralho Boteco pra caralho Com tomada Porra A gente levou o carregador Entendeu Aquele esquema Largados e pelados Que os caras Porra Tem uma equipe inteira De filmagem ali Aí tu fica meio Comendo um sanduíche É Entendeu E as pessoas se fodendo ali Matando Uma andorinha Tu fica tipo Porra Isso é meio Meio falso Falso Tá ligado O nosso passava uma verdade Até porque a gente não Se filmava de forma Meio foda-se Eu acho Inclusive mano Eu tenho muito orgulho Desse material Se chama Perrengue Dá pra assistir ainda lá também Só que só tem um episódio Que é o de BH Que a gente foi pra BH Sem dinheiro E ficamos lá Praça Savás Ela tocando violão Eu tava carecão Aqui eu tô só Só esse Tá bonito o visual Tonico Pereira Tá meio Judeu ortodoxo Total Total Geral tá falando isso Mas é uma Eu juro pra você Que é uma homenagem Ao ator Tonico Pereira Ah é? É Eu quis homenagem a ele Eu achei ele muito foda Ele é um ator Que eu vejo Que tem bastante Opinião Sobre as coisas Ele é roots De uma época roots Também da TV Entra no Instagram Eu quero até aproveitar A audiência E divulgar o Instagram dele É Tonico.pereira São só selfies E ele falando Alguma coisa muito doida Ele falou Qual foi a vitrine Que a gente viu? Que ele falou assim Eu tenho Um cara uma vez Falou assim pra mim Eu fui dar um pitaco Ele falou assim Eu fui dar um pitaco Pra um diretor uma vez Ah maravilhoso Maravilhoso Será que a gente acha Esse que ele falou? Que é até melhor Do que eu contar Eu não sei qual foi É tudo igual É aquele que tá Mais de lado assim Ou é aquele que tá Mais frontal Conta aí Conta aí Ele fala assim Eu fui dar um pitaco Uma vez pra um diretor E aí ele falou assim Tonico Eu tenho dois anos De carreira Fazendo isso Aí ele fala assim Aí eu fui obrigado A responder É E eu tenho 63 anos Fazendo isso E acaba o vídeo Bota um ali Não vale a pena Não sei se vai sair o som Pra galera Se não sair Não vale a pena Sai, sai, sai Vamos botar um sortido É bom isso cara Tu abriu o Instagram dele E vai sortido Entendeu? Tipo uma frase do dia Algum aleatório Vê aí mano Joga aí pra gente Tonico Pereira Pior que eu tenho A história com o Tonico Pereira Que eu nunca contei Papo reto Qual é? Quer soltar primeiro? É, bota o terceiro Qual que vocês querem? Vamos escolher Cara, acho que esse do meio Tá muito bom Essa cara do segundo É, pega esse do meio Esse ele parece Que ele tá meio puto E tá sem som Não, é aqui embaixo Tem que clicar né Tem que ativar o som ali Tonico Coitado O Tonico Tá sem o retorno ali Ele tá vendo pelo Pelo aberto Nossa Tadinho dele moleque Aê Não, tirou ou anda? Caralho Tonico Pereira Vem aí cara No podcast Tá convidado cara Cara Eu ia muito assistir Esse cara é fenomenal Mas eu tenho uma história Lógico que ele nem vai lembrar Tipo Teve uma época Que eu saia com uma atriz E daí tinha aqueles Bagulhos de teatro Que O restaurante da permuta né Uhum E daí eu fui Comer e tava uma galera Nada a ver assim E ah Contexto Eu nunca fui de bebê muito Eu comecei a beber com 25 anos Caralho Hoje eu tô com 35 Já faz 10 anos que eu bebo assim Era o começo que eu tava bebendo Foi a primeira vez que eu fiquei bêbado Cara E daí nessa mesa Tava o Tonico Pereira O Antônio Fagundes E o cara do Tropa de Elite Qual que é o nome dele? Quem? O Milen O Milen 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 Ah mesmo E daí Minha primeira lembrança bêbada É isso cara Eu fiquei vendo a cabeça Do Antônio Fagundes Do Tonico Girando cara Muito louco né Mas não Mas É Essa é a história Minha primeira lembrança bêbado Sim É do Tonico Pereira É E foi muito engraçado Ficou o Antônio Fagundes A noite inteira Falando Como que era O jeito certo De ser ator E o Milen Mostrando mensagem Olha a mensagem Que eu tô mandando Pra minha mulher aqui Daí era uma mensagem É Tô a noite inteira Escutando o Fagundes Cagar a regra aqui Caralho Mano Mas Caralho Essa foi a minha primeira vez Bêbado de verdade De perder Sabe quando você passa Um pouco dali Maravilhoso Que história maravilhosa Pois é Que bêbado incrível Que iniciação incrível Pois é Essa galera aí Já deve ter visto Porra Essa galera de uma época né Cara Que o trabalho Era totalmente diferente né Cara Eu acho né A galera trabalhava assim Nesses esquemas Devia ser uma guerrilha Fudida assim né Sim moleque Sim É quase igual A galera que tá começando assim Autônoma Hoje em dia né É Meio guerra no começo Aí depois você Você vai aprendendo Fazendo Se produzir É Como é que um Porque Esses Tipo Esses ícones de novela né Que Quando começou Televisão E aí A novela Era rádio novela né E depois foi Virou visual Esses primeiros atores Acho que a Regina Duarte Também deve ter Veio dessa safra aí Do preto e branco É Aquele Tarcísio Meira Tarcísio Meira Gloria Menezes né É cara Então Como é que será que Eles já faziam Um teatro Provavelmente né E aí O olheiro Quem começou na televisão Puxou eles mesmo Pra fazer Deviam fazer rádio Também provavelmente E fazer teatro Na época que Caralho Eu queria saber A história do teatro Agora Fiquei curioso mano Puxa a história Do teatro aí Mas Tipo assim Porque tinha Só rádio né A gente ouvia as coisas Agora Executar Não era filmado Que não tinha filmadora Não tinha imagem Não tinha imagem Tinha que estar No teatro presente Acho que a galera Deve ter umas fotos antigas O Tony conhece a história Do teatro Que ele é ator hein É Isso que eu ia falar Com BRT A história do teatro Tá aqui É mesmo Como é que foi Que começou cara Não É o teatro grego Primeiro de tudo ali né Mas Aqui a história Mais recente Tipo É Tinham algumas peças Tal Mas Os programas De rádio Mesmo Eram feitos Em teatros Porque tinha muito Programa de rádio Que era De banda Plateia né Orquestra Tá ligado Tinha plateia Tinha uma porrada De coisa assim Tanto que No começo da TV Se pegar lá Na TV Record Ainda em preto e branco Tinha os festivais Os grandes festivais Da música Veio a Tropicália Essas coisas E era um teatro Que era feito A rádio Porém também Foi o início Da televisão né Aqui também O O Silvio Santos Também né Fazia muito Programa em teatro A Bandeirantes Tinha a família Trapo Também né Preto e branco Lá com Golias Que também Veio do rádio O teatro É o início Da porra toda né É E aí veio a tecnologia A galera Só tipo Meio que usou A estrutura Já do teatro E aí depois Só agora Nos anos 90 né Que foi uma estrutura Mais de Estúdio Estúdio Poder Ironicamente O teatro Começou tudo E vai acabar tudo Também com o stand up né Que tomou o teatro Ficou bem ruim Exatamente Exatamente É o fim Começou tudo Foi um círculo Que foi se fechando né O teatro foi dando oportunidade Às tecnologias E agora deu oportunidade Pro stand up Fodeu Tô falando isso de pilha um pouco Eu sei Porque tem stand up Que eu acho legal até Não mas o stand up Ele é Eu te entendo Porque o stand up Ele é uma parada Que você Tô subindo Pra contar piadas Então tipo Já tá todo mundo Numa expectativa De Ah Quando é que vai vir aí A piada agora Dessa história Que você tá contando Porra Aí tu nunca vai rir mano Não tem como mano Assim Óbvio que Vamos lá Tem situações e situações Uma pessoa que não tem acesso A cultura Muito A teatro Parararará Às vezes pra ela Vai ser aquilo ali Uma novidade Tá ligado A gente já viu muito Acho que ficou também Maçante essa porra Porque no início Tava maneiro Pelo menos pra mim Eu achava maneiro Divertido Tem coisas muito maneiras Entendi Então tem gente Que ainda não viu tanto Que agora Que é interessante Chegar pra essas pessoas Também Tá ligado Mas porra Pra mim Eu o Diogo também Cansei moleque Ficou meio Caralho Você chegou a fazer? Vai subir Cara fiz Mas só que É isso Eu ficava meio que tentando Quando eu já comecei a fazer Eu já fui com uma ideia De tentar quebrar a estrutura Que o stand up tem Do tipo Eu ficava A primeira parada assim Cruzão pra caralho Mas eu peguei um papel Tive a ideia de botar E aí eu comecei a botar Umas anedotas Muito já batidas Assim Se tu digitar no Google Tem lá Aí eu anotei Umas anedotas Falei Foda-se que eu tô copiando A piada Essa piada aqui já Todo mundo usa Então já é De direito de todos Tá ligado? Domínio público Domínio público E eu vou contar Essas anedotas Quando eu subi no palco E eu tava contando Essas anedotas Acabou quebrando O esquema do Cria as suas próprias piadas Que tava sendo criado De Esse formato de stand up Disso Porque a galera Caralho, é sério E aí a galera ria, mano E aí falava assim Cara, eu não tô Eu não paguei Pra assistir o cara Pra ele me contar Uma piada que eu já conheço E eu tô rindo dessa merda Entendeu? E aí também E aí como eu anotei no papel Eu Sem querer Eu fiz uma parada Que foi Eu entrava no palco Entrei no palco Aí eu falei assim Eu vou Eu vou falar Que eu não vou fazer o show Vou fazer essa piada Vou subir no palco Vou falar assim Eu não vou fazer mais o show E vou sair do palco Aí eu fiz isso Aí acho que Meio que no improviso Eu falei assim Vou voltar E vou falar isso de novo Vou falar E aí eu Acho que No meu timing Fiquei repetindo isso Por muito tempo Eu não vou Não vou mais fazer Tá bom Aí não Eu vinha Aí a galera Criava aquela expectativa Não Agora ele vai fazer Aí eu Não Não vou fazer mesmo Não Não vou fazer Aí ficava Isso um maior tempão Aí Tá bom Vou fazer Aí a galera Porra Aí eu olhava O meu papelzinho assim Entrar e sair Já foi E eu Só que eu fiz essa porra Meio que eu anotei isso Entrar e sair E eu fiz essa porra na hora Porque eu li Eu falei Eu vou falar Eu vou abrir o jogo Pra galera que tá anotado aqui Entrar e sair Tá ligado Aí eu falei Entrar e sair Já foi A galera riu pra caralho Eu falei Caralho mano Eu tô meio que fazendo Uma outra parada aqui Não sei se é o formato Entendeu Aí eu comecei Trilha sonora Ah e sempre teve Trilha sonora também Como assim É A gente botava A minha vozinha falando Alegria De nada Tipo ratinho É tipo ratinho Entendeu Eu terminava uma piada E ninguém ria assim E ele Alegria Que pariu Caralho E aí Isso aí também não é um Do formato stand up Meio que Se você Da galera que Das regras Do stand up Eu meio que tô Quebrando Mas eu acho Que tem que Tudo tem que ser Quebrado e foda Essas regras aí Não fazem o menor sentido É cara Mas eu acho que As duas É que talvez Assim ó Faz sentido Pro seguinte Se você Quer Talvez assim Um cara Que quer fazer De cara limpa Contando coisas De cotidiano Com quebra de expectativa Eu quero fazer isso E aí você Quer criar um Show só disso Aí você Bota uma Faz um estilo Faz isso Mas isso não vai ser Um show de comédia Vai ser um show de stand up Eu de Eu gosto mais de show De comédia Gostaria de ver Mas Eu acho que Fazendo esse grupinho Do stand up Criou-se uma ideia De que Toda e qualquer comédia Tem que ser isso E aí fez Toda a molecada Que tá vindo Cair nisso Aí hoje A gente só tem isso E eu sinto falta De alguém chegar lá E sei lá Sai a farinha do cu E falar Ai eu tô defecando Mas tem isso Nos stand ups gringos Vários caras Fazem stand up E misturam Um efeito de luz Uma brincadeira E não dá abolação Com eles lá Não Uma música Às vezes pra ilustrar Uma piada O show dele inteiro É só micális Esse moleque É foda Ele é muito bom Nossa eu vi o show dele Moleque Porque você dizer Que a pessoa tem que ficar De cara limpa Até limita um pouco A criatividade Que a pessoa pode ter Essa cor Exato Você fala assim Caralho Se eu fizesse Botasse essa peruquinha Nessa hora aqui Eu acho que a galera Ia rir pra caralho Aí você fala assim Não vou me limitar Porque na comédia Hoje O formato Tem que ser esse Mas é isso que a molecada Tá fazendo Vale até esse apelo Galera Taca o foda Esse caralho Sim É Não tem nada a ver Eu acho que assim Os Estados Unidos Eles tem uma cultura De stand up Muito antiga também E a galera começou A quebrar isso E aqui a galera Não tava muito preparada Pra isso Mas tinha gente Porra Que faz isso muito bem Também O negócio de regra É besteira mesmo Pode crer Tipo Eu acho que Um diferencial seu Que é o forte Que eu acho do caralho É que você conseguiu Unir esse negócio Do anti-humor Que é uma parada Mega underground Uma parada mega popular Ao mesmo tempo Eu não sei como você fez isso Cara Não sei te dizer também Moleque Não sei Eu acho que talvez É Eu acho que talvez A minha facilidade Essa coisa Da cara de pau E de conversar Com os outros na rua Me faz eu ter que ser Naturalmente É Eu tenho que Me envolver Com a realidade Daquela pessoa ali E falar a língua dela Eu acho que Quando eu começo A falar a língua dela Todas as outras pessoas Que estão assistindo Que se identificam Com aquela pessoa Que tá indo ali trabalhar Que é uma tiazinha E tal Parará Acabam se identificando Comigo Puto Diogo fala a minha língua Porque ele tá falando A língua daquela senhora Eu sou Mas o seu humor Tem uma parada nonsense Tem Também uma parada Mas é Tipo Até eu chegar no nonsense Eu já ganhei Essa pessoa comigo Falando a língua dela Mas eu tô dizendo assim Seu estilo de humor Ele preenche Uma lacuna Que aqui Não é representada muito Ele mistura um nonsense Com uma coisa meio anárquica Meio louca Entendeu? Sim, sim Eu diria até que parece Um pouco Aquele O Eric André Eric André Show Porra, eu amo, mano É o meu favorito também O Juscelino É totalmente inspirado Eu peguei o formato podcast Mas eu Só porque Tá todo mundo fazendo Nesse formato E eu acho que É uma linguagem Que a galera já se identificou E vai E assim Eu não gosto muito da ideia Eu tenho essa visão De coisas que Ah, tá dando certo Então vamos fazer Nesse mesmo formato Mas nesse caso Eu acho que Conversa independente De qualquer coisa É do caralho Qualquer conversa Toda e qualquer conversa A conversa que eu tô tendo Com vocês aqui É diferente do que eu vou ter Com outro cara Que tá fazendo podcast E eu acho que É justo todo mundo fazer Só que É Eu falei assim Eu pensei Puta, eu quero Eu sempre quis fazer O Eric Andre Show Eu falei Puta, pode ser uma oportunidade De não fazer exatamente O talk show Que é o formato dele Pegar esse formato podcast Mas fazer virar Uma coisa de constrangimento E maluquice acontecendo Que vai deixar Talvez O mais interessante No visual Do que no Spotify Por exemplo Se eu jogar no Pro cara só ouvir Ele vai perder Muita coisa Porque por exemplo Negão da BL lá Acho que você viu tudo Eu vi dois Os dois primeiros Os dois primeiros O Negão da Bela Tá com o áudio Todo fudido Nossa Eu não gosto Moleque Aquilo ali É foda Eu não gosto De parte técnica Trash Principalmente o áudio Porque caralho Você vai ouvir Pra entender Pra rir Sim Só que caralho A gente perdeu mesmo Acabou lá Todo mundo ficou feliz Cara a entrevista Foi foda Chutaram o computador Deu tela azul Perdemos o áudio inteiro Do bagulho Aí eu falei Cara a galera Já me conhece do Trash Posta Posta Aí a galera Ficou nessa Tipo Caralho Será que o Diogo Quis que ficasse Fudido mesmo Ou não A galera Ficou nessa dúvida Eu criei um pouco Isso também Do Será que ele tá Falando sério Será que não tá Que tem um pouco Do Andy Kaufman Que eu não conhecia Passei a conhecer Depois que eu comecei A conhecer outros comediantes Que eles foram me falando Esse bagulho Que tu faz É meio Andy Kaufman Ele é o pai O pai dessa porra toda Do Eric Andra Do Sachan Baron Cohen Isso Isso E aí porra Aí a galera não sabe Aí pô O do Negão da Bela É uma galinha Eu botei em cima da mesa Do nada Pô posso trazer minha filha Tu vai se importar Aí ele pô Se não fosse As maluquices tuas O Negão da Bela Aquele jeitão dele Se não fosse As doideiras tuas Aí eu pô Não relaxa mano Minha filhinha Então é isso que eu acho louco Cara Você consegue conversar Com o Negão da Bela E tipo Vocês são de universos Parece completamente diferente E fica igual É moleque É loucura Porque também Eu acho que tem a ver Com a minha vivência De ali de Realengo Subúrbio Carioca Na rua Eu gostava de ir pra rua Diferente do meu irmão Que eu falei Que é fazerão Ficava Ficou assim A adolescência dele inteira Não E o meu irmão Ele ficava guitarra e videogame E ele até era Meio puto comigo Que ele ficava me chamando Pra jogar videogame E eu não gostava Mano É bizarro Você não gosta até hoje? Cara até hoje Não tenho muita Essa parada Às vezes eu pego um joguinho Assim me empolgo Fico meio viciadinho Mas Essa coisa do universo gamer É um saco essa merda Entendeu cara Não me pega assim Eu gostei do seu review Do jogo Qual que era o jogo Que você fez É do Far Cry Far Cry Eu fiz do Assassin's Creed Também Lá da Ubisoft Vou gravar mais Daquele quadro ali Muito bom Mas tu vem da onde? Qual é a tua Então As suas raízes Você diz de que especificamente? Da vida? Da tua família É então Tu nasceu É então Eu sou de Realengo Que é subúrbio carioca ali Mais especificamente do Barata Que é um sub-barre de Realengo É uma área ali De algumas ruas e tal E mano Eu Era Eu andava Eu andava de skate Jogava bola Mas não tanto Nunca foi minha praia Futebol Mas eu era moleque Jogava na rua Eu ficava na rua Jogava na rua Então eu sempre tive Esse bagulho de Quando eu era moleque Tudo era porrada também Caralho Vai deixar o maluco te bater Aí o que é isso mano Então eu acho Que eu tenho uma fala Um jeito de falar Que uma galera de rua Assim Caralho Se identifica E aí é muito louco Porque eu acho Que é meu visual Não tem nada a ver com isso Entendeu? Sim? É tipo Mano Ele é meio barbudo É meio cara de roqueiro Maluco Mas ao mesmo tempo Ele vai lá e fala Nossa argilha daqui O caralho Porque eu sempre Era o que eu vivi Quando eu era moleque Eu não tinha essa barba Eu já era roqueiro Maluco Andava de skate Gostava dessas porra Mas eu Eu lembro na Fire Deck Quando foi Meu segundo grau Porque assim Eu estudei Num colégio de relengo Nossa Senhora do Carmo Colégio de freira Até a oitava série Fiz o primário Ginásio lá Então era mais Vamos dizer assim Nutella Que era uma Um colégio particular Dentro do meu Bairrinho ali Era um colégio do Leblon Dentro do Realengo Isso Exatamente O colégio do Leblon Dentro de Realengo ali E eu ficava indo lá Aí quando eu era molequinho Minha mãe Pagava uma van Pra ir buscar Eu e meu irmão A gente ia com a mochilinha Ia pra lá Tá ligado? O cara veio das ruas mesmo Então mas aí que tá Não Quando eu tava aí em casa Aí a porrada estancava Quando eu ia pra rua ali Aí era a verdade Mas nem tanto Vai Nem tanto Eu aprendi o que era a vida Na Foetec Eu sou muito feliz De ter vivido essa experiência Que lá mano Vinha gente Aí vinha gente de favela Que morava dentro De comunidade Aí vinha gente De todo lugar do Rio de Janeiro Que passou na prova Estudou lá Aí eu comecei a ver O que que era a vida Assim de Era um moleque falando Uma gíria Que eu nunca tinha ouvido Bagulho de favela Não sei o que Só que os caras gostavam de mim Porque lá na Foetec Tinha os caras Que eram roqueiros Que eles botavam Um jaleco De eletrotécnica Até o pé Que era pra parecer O cara do Matrix Essa pegada assim Sabe? Isso que é irado na época Lembra? Não Minha irmã se vestia de Matrix Junto com as amigas Tinha várias fotos Assim Hoje em dia Tem que esconder Só que eu lembro Que quando eu tava No grupo da galera Meio que do funk Que era uma galera mais Que eles ficavam Querendo tirar onda Na época Tinha a mochila da Jump Ah, tocar a mochila da Jump Tênizinho da Kix Eram os molequinhos assim De Pô, muito engraçado E eu achava muito engraçado Aquela porra Eu gostava de ficar mais com eles Mas eu ouvia O mesmo tipo de som Que os moleques Que eram roqueiros malucos Ouviam Aí eu me dava bem Com os roqueiros Que eu falava a língua deles Falava de banda Com eles E me dava bem com os caras Aí eu fazia quase que A união, mano Do bagulho que era Ying Yang ali Que os caras não se batiam Óleo e água Sim Eu fazia assim Pô, cara Ele é maneiro Porque ele é roqueiro maluquinho Ele é bem piroca Mas ele é maneiro Pô, esse moleque é maneiro Porque é funkeiro Mas ele é maneiro Aí eles começavam a se dar Caralho Caralho Tu tem um visual Meio de Jesus mesmo Então tu era quase um Jesus Quase um Jesus, moleque Porque os caras Uma vez eu fui com Eu botei clara de ovo Eu inventei de ser punk Aí eu botei clara de ovo Fui, moleque Botei um punkzão mesmo Grandão Raspado aqui Grandão Assim, chamativo Aí porra Lá em Realengo Não tem disso Entendeu? Caralho Aí, moleque Eu lembro No ponto de ônibus Esperando o ônibus Pra ir pra Faietec Eu tava indo pra Faietec Já assim Se fosse ali No meu colhadinho ali Não seria tão foda Quanto foi Indo pra Faietec Porque aí Lá o moleque Caralho Esse moleque é maluco Moleque Jogueiro maluco São foda Eu falei Vou com esse punkzão Aí eu fiquei no ponto de ônibus Eu lembro do ônibus Parando assim Não o ônibus Que eu entrei Um ônibus assim Aleatório O primeiro ônibus Que apareceu na minha frente O ônibus inteiro Assim ó Olhando pra mim Eu falei Caralho Eu tô chamativo Beleza Entrei Cheguei na Faietec Uma galera Que eu não conhecia Já começou o burburinho Caralho Que porra é essa Lerdão Caralho Lerdão Era meio lerdão O cara que era Bem piroca assim Era considerado Meio lerdão Só que eu quebrava Essa porra Quando eu ia lá E ficava Fazia dancinha dos funk Os moleques Ficavam rindo de mim Aí eu ganhava Muita comédia Também né Caralho Os moleques Que era meio criminoso Lá da Faietec Eles me pegaram Como o bobo Da corte deles De tipo assim Caralho Você contando isso É muito familiar Pra mim Que foi exatamente A mesma história Que eu contei Que eu contei No primeiro episódio Eu estudei Colégio de freira Até o oitava sério É mesmo? Esse esquema Caramba E depois eu fui Pra Univar Porque era quase Uma escola pública Também E foi a mesma coisa Que loucura Aí que tu começou A lidar com outros E eu também Deixei meu cabelo Eu não fiz moecano Mas eu pintei ele de azul E espetei tudo Com um sabonete Assim E eu fui Pra tirar a maior onda E era a época Daquela porra Daquela banda Twister Tá ligado? Que o cara tinha um cabelo Assim E a galera ficava Ui, é Twister Tipo, era totalmente O contrário Do que eu queria Porra, mó merda Mas a Univar Era quase Um colégio público Tipo, a galera Tretava Quase jogou O outro da janela Na minha sala Assim, sabe Era esse clima Então, é E daí que eu comecei Eu andava nos dois mundos Eu era de rock Mas você era um cara De ir muito pra rua De coisa Ou não? Não, então Rua, rua não Mas assim Eu cresci em prédio Mas era um prédio Diferente de hoje em dia Eu acho Hoje em dia É tudo muito Todo mundo fica na sua casa A minha molecada Todo mundo descia Descia, se juntava E tinha uma quadra Que era perto do prédio Todo mundo ia passar quadro O tempo inteiro Assim, entendeu? Então, tipo assim Eu convivia lá embaixo Mas o prédio também Nem tinha como você sair Pra rua Que era estrada Assim, muito movimento de carro É, então Porque tem isso Quem mora em rua Com muito movimento de carro Não consegue essa coisa Que tem muito Pro subúrbio Pras regiões mais periféricas De você poder andar na rua Os carros vêm devagar Já sabendo que vagabundo Não tem lei Não, quando eu era moleque Tinha muito isso Assim, de Primeiro Eu morava num Quando eu era bem moleque Tinha um monte de prédio E daí tinha Área em comum Ficava todo mundo lá embaixo E treta o tempo inteiro também Porradeiro Não, eu também morei em prédio Eu fui novinho Fui morar em casa Mas antes eu morei em prédio Eu tive essa vivência E daí depois eu fui E a mesma coisa Os caras queriam cair na porrada Todo mundo também Queria cair na porrada Então, depois eu fui com outro Que é um prédio Num bairro melhor assim Só que assim A galera de todos os prédios Meio que saia E se encontrava na rua Que era um bairro meio deserto ainda Que tava em construção assim E daí a galera de um prédio Queria dar porrada Do outro prédio Ah, essa rivalidade é maravilhosa E era legal, cara É de crescer mais na rua mesmo Não que fosse rua pra mim Não sei se é igual A realidade de Alenco Mas de crescer Com um monte de molecada Diferente É óbvio Não, mas é mais ou menos A mesma coisa Porque é óbvio que Assim, se você não tem isso Minimamente Aí é óbvio que você vai ficar Meio mais Bitolado Bitoladão, né E eu vou te dizer Eu também, cara Estudei em colégio de feriária Sabia? É mesmo? Mentira, sério? Juro Mas era na Na ilha, né? Ah, na Bahia? Era na Bahia Aí depois eu também Fiz uma parada com o meu cabelo também Que era O que você fez? Eu perdi, na verdade Cabelo pra caralho Fui começando a ficar calvo pra caralho Tu ficou mesmo? Tu não é calvo, não é? Mas uma vez eu fiz um Transplante Um implante Ah, tá Então eu tirei um pouco daqui E botei aqui, assim Em cima Ah, tá Só que eu não fiz aquele Que é pra tirar Não parece nem um pouco, moleque Ficou bem feito Não, mas não é aqui na frente, entendeu? É mais aqui atrás Eu vou fazer esse Eu tô ficando fodido Vê se Vem, faz a tua análise Fala correto Deixa eu ver Cara, tu tá assim Ó, fazendo a minha análise Eu vou dizer Você tá nos estágios iniciais ainda Né, cara? É E me parece assim Que na frente Tu não tem muito problema também, né? Não, não Zero problema É aqui, assim É um pouco mais Na praça Tu tem muito pelo no corpo? Não Não? Não É um pouquinho de cabelinho no peito Um pouquinho aqui No saco tem muito Sim, mas Nas costas você tem? Não Não Zero Então Pode demorar menos, entendeu? Geralmente quem tem muito pelo no corpo É Fica calvo Mais 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 rápido Mais rápido E mais violentamente, entendeu? Entendi E tem uma relação entre menos pelo no corpo e menos tendência Existe essa relação real? Existe, porque é muito testosterona, cara E o que às vezes provoca a queda de cabelo é o excesso de testosterona Da produção de testosterona É, pode crer Quem tem muito pelo tem muito testosterona, entendeu? Aham E por isso você toma aquele negócio finalópia, finasterida Ele faz uma supressão, eu acho, do hormônio, entendeu? Sim Por isso que dizem que você pode perder, ficar brocha Libido É Eu perdi Eu tomei essa parada e perdi Eu juro, moleque Juro? Não foi psicológico um pouco, não? Moleque, então, cara Minha doutora falou A doutora falou Acho que é psicológico Só que eu falei assim Porra, ela não tá no lugar de falar dela A senhora vai ter que ter um pau primeiro pra você Não, mas papo reto, moleque Eu falei assim Caralho, ele tá meio desconectado do meu corpo Entendi E eu tinha muita vontade de me O papo chegou no início De me masturbar Eu tinha muita vontade de me masturbar Eu tinha Assim Me masturbava muito E eu Depois que eu comecei Eu perdi assim Tipo Não, não quero fazer essa porra, não Eu falei assim Caralho, tá Aí eu comecei a achar esquisito, mané E sei lá Pode ser psicológico? Isso é 10% Ligou pra doutora e falou Ô, doutora, eu quero me masturbar É, cara Mas isso é 10% 10% das pessoas Dos caras que tomam isso Que acabam ficando com isso Não é necessariamente brocha É só Essa baixa líquida É, você perde um pouco do teu tesão Você para de pensar um pouco nisso, entendeu? Pode crer Mas isso pode ser psicológico também, né? Você toma um negócio Aí você fica achando que você vai ficar E você acaba É, cara Eu na dúvida eu parei Falei, cara Pô, cara Cabelo pra caralho E com um pau meio Meio esquisito É melhor ficar careca, mano Mas você querendo ir pra Turquia mesmo fazer? Não, Turquia não Aqui em São Paulo, pô Ah, é? A galera vai pra Turquia Os moleques lá do... Ah, vocês vão pra Turquia? Ele não, ele não Eu fui, eu fui fazer Ah, então Eu cheguei a entrar em contato Moleque, eu entrei em desespero Só que agora eu tô um foda Mas o que que foi? Caiu? Tava caindo? Cara, tava ficando muito ralo aqui Foi num vídeo que eu percebi assim Que eu abaixei Tava muito ralo assim, ó Pra caralho E eu falei Cara, eu acho que eu tô ficando careca, mano E eu fiquei meio bolado Aí fui na doutora Aí expliquei pra ela Ela falou assim É, realmente Aí ela falou que Aí eu comecei a passar um shampoo Que é o fungo anazol Que ela falou que poderia ter fungos no... Essas paradas não adiantam Sabe o que que eu já fiz, cara? Muito bom Olha só o que que eu já fiz Caralho, eu me dediquei pra uma parada Tô tá dando risadinha Tipo diminuindo Não, mas pô Fungo anazol não é sinistro, né, cara? Mas tudo bem, pô Mas tranquilo Pô, eu só achei inusitado só, entendeu? Mas beleza É Mas é Tem um procedimento, cara Que você tira o teu sangue Não sei se você já ouviu falar desse Aí eles põem o teu sangue numa máquina, né? E a máquina separa o plasma do sangue Que o plasma só fica uma parada transparente do sangue, né? E eles injetam na tua cabeça aqui, entendeu? Umas 12, umas 30 injeções Daquele plasma Que é teu mesmo E aquilo teoricamente estimula o crescimento E faz parar a queda, entendeu? Se você não tiver medo de injeção Alguma coisa assim Mas são várias, né? Várias Ah, ela falou isso Mas isso ajuda mesmo? Isso ajuda? Ajuda, cara No seu estágio, acho que Seria o ideal Você não precisa de implante agora, né? Jura? Acho que não Se você procurasse uma clínica dessa Eu acho que daria um resultado Só pra quem já tem, né? Já tá com uma área Já Eu acho que aí tu começa a ficar careca mesmo Com a... Não, tem um pouquinho, sim Mas eu acho que... É Não, sim É Eu não sei como é Por que tu raspou o cabelo, assim? Era pra fazer Tonico Pereira Ah, homenagem Só que aí Aí, mas... Não, não Não, homenagem Não, homenagem Homenagem Sim Homenagem com o Tonico Pereira Esse é um vídeo que eu gostaria, hein, cara Homenagem com o Tonico Pereira Esse é pico Será que ele toparia, mano? Diogo Defante, homenagem Quem que seria a terceira pessoa? Uma mina que... Vera Holtz Gostaria de ver isso também Porra Eu tô aqui falando Moleque, eu posso soltar um peidinho, mano? Porra Fica a vontade, cara Porra, cara É um peitinho? A parada reverberou até aqui, cara Caralho, perdi a linha Porque foi aquele hamburgão que a gente comiu lá Não, relaxa, relaxa Foi mal Tudo bem Não O Bento odeia a feita, cara Não, mas não vai... Não vai... Não vai feder, não, mano Mas só o barulho Pra de repente incomodar o cara Tem gatilho com essa porra Não, eu não tenho Gatilho com feita, né, cara? É, é É o cúmulo, né, cara? Parem de falar Isso tá me dando gatilho Mas tem mina que não peida perto de outras pessoas É verdade Não, tem pessoas que não... Eu acho que na minha cabeça as mulheres têm mais essa nóia do que os homens De tipo, não posso peidar perto de alguém Não sei se eu tô falando uma merda Não Acho que não É uma coisa meio da... Quando você começa a morar junto com alguém Aí... Aí que tá com foda-se Já foi pro espaço essa parada, né, cara? Tanto que às vezes eu achava que, porra, morar junto era só... Ficar cagando e peidando no mesmo lugar que a pessoa, né? Olha a experiência de vida do Bento aí Quem vai querer fazer isso? Tu mora junto? Não, mas já morei já Ah, tá, eu também, eu também Ela cagava de porta aberta Eu ficava bolado, moleque Eu achava que atingia o limite que não precisava É, então, cara Sei lá, né? Às vezes eu tava dando um cagote E ela... Aquela porta sanfonada Que tem uma trinquinha ali Que você consegue facilmente botar uma faquinha assim Subir a trinca e abrir Caralho, mano Ela vinha com aquela faquinha Assim, a tomar no teu cu Sou muito puto com isso, cara Eu tava lá, mano Às vezes no meu esqueminha Às vezes até me masturbando, mano Mas não é porque... Não é porque a gente é casado Que a gente não vai se masturbar, tá ligado? Isso não existe, cara Isso não existe, mano Você pode estar casado com a Angelina Jolie Foda-se Você vai querer brincar com o seu próprio corpo É E aí? E aí tu tava lá? Aí vinha a faquinha, mané E eu já via a faquinha Ficava puto Ela vinha... Aí subia a trinca Ela abria aquela porra E eu tava tipo... Uma vez, mano Mas ela fazia isso pra usar o banheiro Enquanto você tava usando Ou só pra encher o saco? Pra conversar, pra encher o saco Tá ligado, mano? Caralho Horrível E eu não sabia botar limite nisso Porque eu sou vasilina, mano Eu falava tipo assim Ah, beleza, beleza Não conseguia me impor, entendeu? Saquei Entendi Aí, pô, precisou Depois que terminou Eu vim aqui num podcast Falar a verdade Que agora eu tô com mais coragem Entendeu? Pô, meu corpo Minhas regras, brother Poderia Tá ligado? Eu faço o que eu quiser com ele, caralho É, e é natural isso, pô Gente Tem nada demais, né? Tem nada demais, cara Assim, casais Que tem alguma encanação Em relação a isso Estão totalmente... Errados Errados Isso não é uma questão de opinião Ah, não Mas é a nossa opinião Não, vocês estão errados Vocês deveriam estar brincando O corpo de vocês Se vocês quisessem Foda-se Isso não é traição Traição, pô A gente tem um relacionamento aqui Eu vou transar com outra pessoa Ah, beleza Justo Hoje em dia até nem isso direito, né? Porque tem tantos tipos de relacionamento, né? É, depende do acordo, né? Tudo depende do acordo Tem trisal, tem... Trisal Poligâmico Poligâmico Cara, eu tenho uma desconfiança Que eu sou poligâmico, cara Uma desconfiança Eu não consigo bater o martelo sobre isso Mas... Tem essa dúvida pairando É, cara Porque, tipo... Caralho, mano Você tá tendo relações com uma pessoa Hum E aí... Se você sente atração E quer transar com uma outra pessoa Eu fico pensando assim Caralho Por que que eu não posso, mano? Beleza Porque, além de sexo Existe o sentimento Existe, tipo assim Eu não quero magoar uma pessoa A pessoa tá comigo ali Ela tem um carinho por mim E aí que entra um pouco na possessividade do Você é meu nenenzinho E você não quer ver o teu nenenzinho Se atracando E tendo uma coisa que é mais íntima É que a gente considera A gente considera o pau As coisas assim Os órgãos genitais A gente considera íntimo, né? Isso que tinha que acabar Tá ligado? De você dar nome pro seu pau? Não, não sei Você seguiu bem o raciocínio, hein, cara? Ué, você se torna íntimo Não, não, não Íntimo, tipo assim Quando você vê Uma pessoa que você gosta muito Indo ali Apertando a mão de uma outra pessoa Vamos supor Eu tenho uma namorada A gente é monogâmico A gente tem esse acordo Pô, não Ninguém transa com mais ninguém Quando ela vai lá E aperta a mão de um cara Eu fico tranquilo Mas se o pênis daquele cara Entrar Na vagina da minha Do meu nenenzinho Eu vou ficar puto Saquei Porque A gente esconde As partes íntimas E aquilo vira quase que Uma coisa que Só quem tem A intimidade Que vai chegar naquilo Agora eu imagino Que se a gente andasse peladão E sexo fosse explícito Ia ser uma coisa assim Aperto de mão Minha menina Tá apertando a mão daquele Pô, só que coxereca Já foi assim, né? Já foi assim Só que a minha abolação Disso tudo Eu não gostaria Por causa de criança, né, mano? Que aí é outra questão Explícito Sabe que se explícito É tipo, caralho Crianças teriam Mas como é que funciona O início da civilização? Acho que As crianças vinham Coisas assim, né, mano? Que doideira Sim Mas também pessoas Eram decapitadas Tinha um caos rolando Era um caos Tudo era caótico No próprio vikings lá As crianças já via Machadada na cabeça Assim, do início É, hoje em dia A galera vê Tipo, no Oriente Médio A galera vê Em Amsterdão Hoje em dia também Você vê As crianças correndo No meio das prostitutas Todo mundo falando maconha Já foi lá? Não Tu viu isso lá? Tem que ir Claro, porque tem aquela Rua da Luz Vermelha, né? É, isso eu já ouvi falar Então, é garoto de dia Tem algumas mulheres lá E a criançada Correndo solta Assim, na rua Passa por lá Mas ninguém dá mínimo Ninguém dá mínima bola, cara Sabia? É tipo uma coisa corriqueira Assim, lá Que louco Você tem que ir, eu acho Você ia curtir É, mano Eu teria que ir Se eu fosse lá Eu acho que você ia Você ia curtir É uma realidade totalmente Não tem polícia na rua Assim, não tem Vamos marcar essa viagem aí, cara Vamos nós três O Benton Todo dia ele vem pra mim Fala, pô, você tem que ir pra Amsterdã A referência do que é maneiro pra mim Pra ele Você vai Com certeza você vai gostar Não tem polícia Tem crianças correndo Com prostituta Não Fumando maconha Lá é o lugar ideal pra você Mas é Parece Parece um paraíso, cara Vou te falar Juro, parece assim Um lugar que Não sei Tem lojas de maconha Em tudo quanto é lugar Caralho, mano É E você E tem lojas de óleo também Do que você precisar Aliás, você pode comprar cogumelo Mago Você pode comprar tudo lá, cara E assim As comidas são deliciosas Também todo mundo fumando maconha o dia inteiro Ah, é verdade Mas é delicioso, cara Tudo funciona assim Caralho, eu quero muito conhecer, cara Quero muito conhecer Não tem carro Quase na rua É só bicicleta Tem um tráfego sinistro de bicicleta Mas é só bicicleta É, dá pra perceber Porque eu vejo as fotos ali Daquela Tem aquele riozinho ali, né Nossa, foda Tem umas bicicletas assim As senhoras Vamos junto, mano Vamos junto Se alguém quiser patrocinar essa viagem aí Caralho, vamos aproveitar essa audiência aí, rapaziada Patrocine essa viagem aqui pra gente filmar Fazer um vlog lá, indo lá Fazer o repórter doidão lá, cara Isso Caralho Esse é maneiro, cara Eu queria muito Não tem nenhum repórter doidão fora do país, né Do Brasil Um erro Um erro Eu queria muito desenrolar com o gringo Porque quando os gringos vêm aqui Eu desenrolando, moleque Eu consigo de algum jeito me comunicar com eles Sem saber inglês Eu não sei falar inglês Nada? Nada Eu fiz o Basic One Eu sei as frases prontas, né May I drink some water May I go to the restroom Tá bom, tá honesto, porra Era isso, era isso Não, é Você pedir pra ir no banheiro e beber água e... Ah, mano É... 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 From Como é que é? How... É... Caralho Quando vai perguntar da onde que é, mano Where Where are you from? Aí, porra Where are you from? É... 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 What's the... What's... My age again É a música do Blink What's my age again What's your age, não É... Aí seria muito errado? What's your age Qual é a sua idade? Tem que ser uma escola de inglês pra patrocinar isso aí A gente prepara por uns 3, 4 meses ali Por favor, mano Caralho, cara Porra, mano Ia ser muito forte Vocês estão perdendo a grande oportunidade, rapaziada Dos cursos de inglês aí Entra em contato Eu quero muito Eu queria mostrar uma evolução minha no inglês Porque eu gostaria de falar inglês, tá ligado? Sim Só que eu precisaria de uma motivação dessa, moleque Porque eu não tenho motivação própria de falar inglês Porque Não sei porquê Porque eu não tenho essa pretensão Eu quero sair do país Eu queria muito saber falar inglês Eu não tenho tanta essa pretensão Então eu acabo que não paro e me dedico Não Quero estudar inglês Então, de repente, uma motivação dessa seria do caralho Você não jogou videogame, cara Exato Meu irmão fala inglês só de jogar videogame Então, pra mim, ajudou pra caralho Porque eu queria saber o que tava acontecendo ali É É, isso também foi comigo, cara E revista em quadrinho também Eu gostei Eu lia muito essas Paralômen-Aranha Marvel Às vezes eu comprava uma gringa, assim Só pra ter muito mais caro, né? Eu juntava uma grana e comprava na banca Quando eu achava, né? Aham E aí queria, porque era tudo diferente Aí eu, porra, queria entender o que tava acontecendo ali Eu ia meio, tipo, pesquisando E fazendo umas associações Qual é a palavra Aí eu fui meio que aprendendo, assim É, tem que dar esse tempo aí, né? Tem que dedicar esse tempo, mano É Eu nunca tive uma grande Eu tenho, hoje, por exemplo Eu vejo uns vídeos do Andy Kaufman lá E não consigo entender Fico puto, mano Fico, cara Me dá umas limitações, assim De coisas que eu gostaria de entender É engraçado, então, que tu não tem Tu não pega muita inspiração, então Pro seu trabalho lá de fora, da gringa Zero Zero Mas e o Eric Andre? Show A sua inspiração é a coisa anárquica Dele é a coisa anárquica Mais do que tudo Então é Tudo da gringa é um pouco visual O do Andy Kaufman eu entendi algumas coisas Teve um vídeo que eu assisti dele Que eu consegui a legenda do próprio YouTube ali Que me deu mais ou menos a ideia do que tava acontecendo Mas é Daria pra entender também o que tava acontecendo Sem entender o que ele tava falando Pelo contexto É Mas de coisas de texto A única coisa lá de fora que eu assisti Foi que Quem me mostrou foi o Rafael Queiroga Que é um moleque que eu sou fã Pra caralho Trabalhou com a gente Trabalhou com vocês, sim, claro Queiroga é brabo E ele é Porra Ele me ajudou muito com essa questão de mostrar Referências Porque eu não acho ruim, tá ligado? Ter referências Mas eu nunca fui Queiroga adorava fazer isso Porra, ele é fissurado Ele pegava e levava pro quarto dele Ele tinha Era o maior high-tech Ele era o maior high-tech Na época Pra mim, então, era muito mais high-tech Porque ele ligava Ele passava coisa do celular pra tela Numa época que eu não sabia nem Na época que era o iPhone direito Ele botava Ele continuou assim Ele continuou assim Que é I think you should leave me Eu acho que é isso Eu nunca vi I think you should leave Não lembro se Mas eu lembro desse nome Mas são sketches Bem gravadas, inclusive Só que o texto é uma grandissíssima maluquice Que eu falei Caralho, mano A comédia dá pra ir por uns caminhos Que eu não imaginava muito Assim, me ajudou Vale assistir essa série Sim, sim Tem uma sketch lá, por exemplo Que é assim Essa é maravilhosa Que o maluco Ele Sempre que ele fala mal de alguém Pelas costas Ele chega assim Pô, fulano é um filho da puta, né? Aí sempre o fulano tá aqui atrás dele Tá ligado? Aí ele Caralho Aí ficava um constrangimento Maluco, falando mal de mim É filho da puta E não sei o que Ele tinha esse azar Que ele sempre falava mal de alguém É a pessoa aparecida Aí o que acontece As pessoas desaparecidas Que tinha alguém na família Que foi desaparecida Começou a procurar ele Pra ele falar mal das pessoas Então ele tipo assim Aquela puta Vagabunda Que não sei o que Aí aparecia A filha do cara Filha, você apareceu Parada de escala Pro absurdo Sim E eu Porra, mano Isso é muito maneiro Tem umas paradas muito maneiras Nessas sketches aí Que foi o Rafael Queiroga Que me mostrou E aí tem legenda, né? O que tem legenda Eu consigo assistir, obviamente Sim Agora, stand-up com legenda É horrível pra mim, moleque Porque É um timing rápido É um punch rápido Que você tem que entender rápido É uma referência que tem Da vivência do cara Uma gíria do cara Eu não consigo, tá ligado? Você tem que prestar Sei lá E às vezes você tá prestando atenção No geral, né? Do que tá rolando E você tem que ler também Eu acho que Pra quem não tá acostumado Isso tira um pouco É, claro Da concentração Ou do ritmo da coisa Tira Entendeu? Você lê alguma coisa atrasada Depois que o cara fez uma piada E vem a risada Você ainda não viu o punchline Você já ouve a risada, né? É, pode clicar Mas quais são as suas referências aqui? Você tem alguma? Que você teve? Daqui do Brasil? É que você ri Que você dá risada aqui Cara, hoje Eu dou muita risada com O Rogerinho do Queiro Que foi o moleque Que foi entrevistado Desse vídeo Que tinha o Jair lá Ah Você viu que ele fez Umas exposições assim Muito Então, mas Eu não sei de onde que é Eu vi por sua causa De onde que ele surgiu? Cara, ele surgiu Fazendo E ele não é comediante Ele é DJ de funk Tá ligado? Ele começou com isso Ele tinha um podcast lá De uns De uns funks Ele faz uns Uns compilados lá de funk Soltava como Num formato de podcast Aham E aí ele fazia uma introdução E aí teve uma introdução dele Que vale até botar aí, mano Pra vocês assistirem Vocês vão rir pra caralho Bota aí DJ Rogerinho Meme Virou meme essa porra É uma introdução De um podcast dele Que ele fala, tipo assim É É Tipo assim É Minha piroca parece Espega de milho queimada Não sei o que você queira E não sei o que E ponto com E hackearam o meu Twitter Umas paradas que Não tem nada com nada Moleque Não tem nada com nada E tu fica caralho Por que que ele tá falando isso tudo E ele fala muito rápido Coisas absurdas Bota isso, cara Por favor Pra vocês entenderem o humor Desse moleque E eu não sei se ele sabe Da grandiosidade dele Porque ele faz rir muito Acesse o meu site Caralho Muito claro Entendido Aí, ó Condzilla Você tá começando um negócio de humor Chama ele É, pelo amor de Deus Não, esse cara tinha que estar fazendo coisa de comédia O Condzilla contratou o cara do Dia de Maldade Pra fazer o sketch dele Ah, tá Dia de Maldade Então, esse cara tem tudo a ver Chama ele aí Vai, vale a pena Vale a pena Agora ficou com um eco aqui Acho que foi porque Alô, 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 alô Aí Alô, som Ah Caralho Agora tá sequinho Parabéns Quando vai Entram os vídeos Às vezes fica com um eco É, fica com um eco Mas enfim Aí o Caralho, o que que eu ia falar? Você queria escrever uma série É, eu queria Tipo assim Eu tenho esse desejo, moleque De escrever coisas assim Inclusive eu tô escrevendo Umas paradas com o Rafael Queiroga Pra filme? Série Série? Com vários sketches Nesse formato do I think Eu acho que tinha que misturar Terror com comédia aqui No Brasil Porra, eu amo isso, cara Mas assim Numa vibe mais Pra cima Sabe aquela violência Que é Super exagerada Que chega a ser engraçada Assim Eu acharia que Sei lá Esse é um filão Que a gente podia explorar mais aqui Concordo Concordo, moleque Porque não tem Não tem muito, sabe De psicopata Às vezes Mas engraçado, sabe Igual eu vi um filme Outro dia Que era uma garota Do colégio Que Um ritual satânico Sei lá Ela troca de corpo Com um psicopata Tipo Jason Assim, entendeu Então A mente do Jason Fica no corpo dela Entendeu E ela fica no corpo Tipo desse psicopata Tipo como se eu fosse você Sim Só que Um pouco mais esperto Assim Mais engraçado Aí tem umas mortes bizarras Porra, maneiríssimo Muito foda Tu tem vontade de megrar Pro cinema Assim Sim, cara Sim E principalmente Que nem Esse porra foi de quem? Foi eu Caralho Sei porque Achei pro moleque da técnica Que ia falar alguma coisa Mas enfim Essa pegada aí de terror Eu não sei se você Tem essa mesma ideia que eu Mas Quando tá muito Quase que dramático E a coisa tá muito séria Que fica mais engraçado pra mim É Então se você for um bagulho Se você mirar Eu acho que sim Se você mirar No terror primeiro E você saber Que dá pra tirar Uma comédia Daquele terror Sendo executado Sério Acho que é um equilíbrio, né? É Você não pode tipo Piscar muito Pra telespectador Dizendo que aquilo é falso Entendeu? A violência e o terror Tem que ser sério Isso Mas tem que ter Tem que estar dentro De um contexto engraçado É isso aí É isso aí Os personagens Tem que ser meio engraçados O humor tem que estar Em como eles reagem Às situações É As coisas acontecem A vera Mas aquilo Mas tem algum ponto ali Que vai te dar comédia É Eu gosto mais quando é assim Sacou? Eu também Então eu penso em coisas Do tipo Escrever uma parada Que seja pro drama E eu penso tudo no drama E aí dentro dessa parada Que eu escrevi em drama Que vai Tipo Coisas pesadas mesmo Eu vou e boto Um bagulho que Caralho No meio dessa situação horrível Entrou um bagulho Aconteceu isso Que vai fazer o cara rir Até com medo de rir daquilo Caralho Mas não é humor Mas não é humor tipo Pesadão Não é isso É só Tentar Fazer uma coisa séria Mas tem jeitos É tipo No Kill Bill Tem violência pra caralho Sim Mas não é agressivo Mas naqueles jogos mortais Também tem violência pra caralho Mas é agressivo É agressivo pra caralho Porque o jeito Que é filmado Ou conduzido Entendeu? Exato Então O Queiroga falou Tipo assim A gente queria ver Algum stream né Tipo aí Como ele trabalha na Globo Ele pensou Pô dá pra tentar apresentar Lá no Globo Play Mas não sabe Se vai rolar lá Talvez se não rolar lá Vai ter no próprio YouTube A gente coloca Faz Grava Se dá o jeito Pô Netflix Cara Ou Netflix Tentam várias É Tentam várias Mas eu queria colocar Cara Porque eu acho que É E pode ser uma iniciação Boa pra mim Porque assim Eu fiquei muito amarradão De escrever essas paradas Com ele E uma coisa Que eu tenho também Mano É De dirigir as paradas Eu tenho uma parada De diretor Porque eu Eu dirigia Eu tive essa experiência De dirigir o canal O canal parafernalha Ainda teve isso Ah é? Eu sabia É Eu dirigi o canal parafernalha Fazia direção Aí eu Porra Isso aí Cara Eu comecei a entender Com a média assim Quando eu trabalhei Na Paramake É porque a gente Meio que deu um salto Desse bagulho Do canal Foco Que é esse De entrevista Na Copa do Mundo Quando eu comecei A trabalhar com isso E aí eu fiz o perrengue Indo lá pra BH A gente conseguiu uma reunião Com o Felipe Neto Na época Que doideira É Tinha a Paramake E produzia o parafernalha Que estava começando Tipo entrar em ascensão 2014 Da Copa É um laranjeira Conhece o René Ferracioli Oterista Caralho Acho que eu conheço Não me estranha o nome dele não É eu cresci com ele É? É São José dos Campos também Só que ele bora no Rio Ele escrevia Ah René É? Caralho Óbvio que eu conheço o René Cara Amo ele Jura? De infância não De adolescência né Porra que foda Um beijo pro René Meu primeiro grupo de humor Foi com ele cara Que foda Doideira Pô René é engraçado pra caralho Ele é meio tímido também Meio quietinho né É Meio atraidinho assim Mas é engraçado pra caralho E muito gente boa cara Um cara muito E é engraçado que Quando eu escrevi o Furo O Furlan Ele tinha um personagem Que era um crítico de cinema Que era meio afeminado Assim E eu coloquei o nome de René Ferracioli Só porque era meu amigo Que eu escolhi um nome Aham E daí todo mundo na rua Começou a falar com ele E disse Pô mas Esse é o seu nome real? Esse? Esse não é o nome Caralho Maravilhoso E o Furlan uma vez Conheceu ele Foi mais engraçado E o Furlan não sabia Que eu tinha colocado O nome de um amigo meu Eu falei É ele que é o René Ferracioli Porra maravilhoso Encontrou a inspiração Um abraço René Saudade cara É cara Anos que eu não vejo ele já Um abraço pro René Também tem um tempo cara E aí mano Pô aí então Eu trabalhei lá E aí eu comecei a ter contato Com um roteiro de comédia Que é um bagulho Que quando eu fazia O Causada lá Inspirado em Hermes e Renato Era não foda-se só Tu fala isso Eu falo isso Vambora Agora aí lá A gente porra Destrinchava uma ideia E porra isso aqui A piada tá aqui Não tá aqui Eu comecei a entender assim E também a discordar De muitas coisas Mas eu não tinha poder Pra aprovar as paradas né De Ah Eu não era Eu tinha um diretor de conteúdo Que aprovava Aquele roteiro ou não Mas Eu Eu sempre cuspia Minhas ideias E as vezes Algumas eram aceitas E não Porque eu tinha que estar Na reunião de roteiro Porque eu só dirigia E eu precisava entender O que aquilo ali O roteirista vendia né A ideia de Enfim moleque Aí eu comecei a dirigir E eu comecei a entender Sobre Tipo Onde tá a graça É um chicote de câmera Que vai dar piada Fazer uma piada visual Fazer não sei o que Um zoom out Pra revelar uma parada Eu comecei a entender Dessa parada Então eu tenho um pouco De saudade dessa porra De porra Eu tô sempre Na frente da câmera Pra fazer alguma idiotice Mas eu gosto De tá por trás E tentar Puxar do cara O mais bizarro possível Dirigir não atores Eu acho Mais maneiro ainda Gente que não Atua porra nenhuma Porque eu quero Que ela seja ruim Mesmo E às vezes Ela vai tentar Mandar bem E vai ficar ruim E eu vou amar Acho maneiro misturar Às vezes um cara Que é muito Já pica das galáxias Ou alguma coisa Com uma galera Que não sabe nada Sim Sim Você acha engraçado Assim Os contrastes Às vezes É Eu quero fazer um quadro No meu canal Que é isso Nove a linguiça Vai ser o nome Que é Misturar não atores Numas cenas E aí vai ter participação minha Posso chamar o Rogerinho do Quiru O bagulho da série Que eu falei É porque é isso Eu conheço uns caras Que poderiam ser muito melhor Aproveitados Tipo o Rogerinho Tem uns caras engraçados Nas figuras que eu conheço Que falam assim Pô se eu pegasse Eu botasse esse moleque Caralho Caramba Quando dizia Não contrata não É mano Não contrata não O Rogerinho puto Caralho Era a oportunidade Da minha vida Irmão Caralho Sacanagem Mas daí você foi Do Parafenália Você criou Seu próprio canal Sozinho É Eu fazia em paralelo Até porque O meu canal Meu canal sozinho O canal Foco acabou Porque o Felipe Neto A gente Esse bagulho Da Copa do Mundo Quando a gente foi Apresentar pro Felipe Neto Ele gostou E contratou a gente A gente foi contratado Aí nisso eu fiz amizade Com a galera da Parafenália lá Só que aí o canal Foco começou a cair Principalmente quando A Copa do Mundo começou A galera já não tava mais Querendo protestar Porra nenhuma Tava todo mundo Querendo ver a bola rolar Eu lembro Aí O canal foi dando uma caída Assim A proposta ficou meio Muito nichado Ficou muito sazonal Muito pra aquela porra E aí o canal Foi caindo as views Aí o Felipe Neto Demitiu a gente Maravilhoso Ele me demitiu Mas não ele A menina que trabalhava lá Pô Não vai dar pra continuar Com o canal E tal Aí a gente saiu Meio bad vibe Assim Mas eu falei Ah mano Quer saber Eu quero voltar pra comédia Eu quero fazer só comédia E vou fazer Só eu sozinhão Porque eu tenho minha cabeça Eu já me entendo Eu sei o que eu quero Eu sei onde eu posso ir E aí foi isso E aí eu entrei Só que eu precisava de dinheiro Falei Galera da Parafernália Pô Deixa eu fazer uma câmera aí Aí eles me colocaram lá E eu comecei a trabalhar Aí foi maneiro Porque eu comecei a trabalhar Com uma galera Que tava pensando com a média Isso me enriqueceu muito Em saber como era feito Porque eu não tinha Mano Quando eu cheguei lá E os caras falaram assim Ó O roteiro de bêbado Foi aprovado Eu falei Caralho Eu tô numa parada Muito maneira mano Tô vivendo um sonho Porque Chega um cara Que tá recebendo uma grana Pra falar O roteiro dos bêbados Tá aprovado Eu falei assim Caralho Mano É inimaginável Assim Tipo Aí eu fiquei Muito empolgado Aprendi muito Só que Chegou um momento Cara Que o meu canal Eu já Eu tava trabalhando tanto Na Parafernália Que eu não tava conseguindo Produzir o meu canal E isso tava me fazendo mal Aí eu pedi demissão de lá Pra poder fazer Porque eu fazia em paralelo E era onde eu gastava A minha criatividade Que muitas vezes Era vetado aqui naturalmente Porque eu não era o cara Que aprovava as coisas Então eu falava Tipo Ah Qualquer ideia Que eu tiver pra cá Que não for aproveitada Eu vou fazer no meu Então eu sempre gostava De fazer o meu Justamente pra não ser Aquele cara Que bota Deposita todas as fichas Naquele trabalho E fica resmungando Tipo Porra Caralho Minha ideia era pica Eles não aceitaram Em vez de ficar resmungando Eu vou lá Faço o meu E executo Foda-se Você não queria ser eu Um tempo atrás Tu era esse cara Já fui Já fui Já fui um pouco Sacou Mas tudo bem Eu contava muito com uma galera Sei lá Sempre contava com a parceria De uma galera Que ia realizar A minha ideia genial Entendeu Isso é justo Isso é justo Mas você vai ficar Fazendo mal a você Porque você vai ficar puto Frustrado Puto Você vai achar que tá puto Com as pessoas Na verdade você tá puto Com você mesmo Por tá agindo daquele jeito Exatamente Exatamente Não? Eu fiz essa Essa Tu foi essa pessoa? Não Eu fiz esse concerto Na alma Assim Ah sim É que eu não achei Uma expressão boa Tá produzindo o próprio conteúdo Tacando a foda-se Agora sim Porque porra Não sei se você já trabalhou Na TV Ou se tem vontade De trabalhar na TV Moleque A minha primeira participação Assim de Bagulho de TV Tava até falando com o Vitinho Foi no The Noite lá Que eu fui entrevistar Agora só? É moleque Caramba Tipo Óbvio que Eu já fui Em algumas gravações De algum programa Que eu fiquei ele filmando Fazendo um bastidor Então eu já tive Insético de TV Já tive acesso A um estúdio Ah eu fui no Caldeirão do Rui Que eu participei também Ah é? Que você fez lá Porra moleque Vocês vão adorar isso aí E isso aí tem dedo Do Queiroga também Porque ele era Diretor artístico lá E aí ele falou assim Eu tinha que Era um programa Que um quadro Que o Luciano Huck Tava lançando Que se chamava Gonga Lagonga Que era Uma eles compraram Da gringa O formato E eles queriam fazer Exatamente aqui Aí tinha muitas coisas Não sense mano E aí eu falei Caralho Que maneiro Trazer essa porra Para o Brasil Tipo tinha um cara Era assim Três artistas famosões São jurados E aí chega um piroca lá E mostra uma apresentação E aí ele tem que Prender a atenção Dos jurados Se os jurados Ficarem putos Vão lá Gongam ele Ele perdeu Isso aqui E tem que prender a atenção De alguma forma Então não é tipo Ah vai fazer Um competição de comédia Vamos ver quem é o mais engraçado Ou vamos ver quem é Não não era isso Era tipo Prende a minha atenção aí Foda-se Independente Entretenimento Me entretenha Aí beleza Aí teve um lá Que eu assisti da gringa Que o cara ficava puxando Uma corda assim E a corda vinha De trás do estúdio ali Nunca acabava E a galera ficava assim O que que vai vir na corda Aí uma atriz ficou puta assim Pô não veio nada Já tava muito tempo nisso Vou gongar E ele ficava assim Eu só fazia isso Moleque Puxou muito tempo Muito tempo Aí eles Caralho Porra mas eu quero saber O que que tem E o caralho Se desesperaram Gongaram E acabou Foda-se Ele perdeu E nunca foi perguntado O que que tinha naquela corda E seguiu o programa Aí eu falei Porra maneiro Dá pra inventar coisas Nessa vibe Aí Um amigo meu Que é o Johnny Drummond Que inclusive era ator Da parafenália também Ele foi chamado Só que ele não quis fazer Ele ficou Pô não sei Não sei se é minha praia Na época ele não curtiu a ideia Aí ele falou Mas eu acho que tem a ver com o Diogo Me mandou O contato da produtora lá Ela falou Tu toparia fazer? Eu falei Porra Mas pra caralho Ela Cara Qualquer ideia que você tiver aí Manda pra gente um vídeo Parará Aí eu tive a ideia Que eu gravei O Vitinho me ajudou pra caralho Também pra gravar isso aí A gente fez no Croma A execução do que eu queria Só que eu queria ficar preso Numa corda Porque ela falou assim Você pode ter qualquer ideia Se você precisar De um cabo de aço De uma roupa de vaca Tudo a gente vai conseguir pra você Aí eu Caralho O olhinho brilhando Moleque Nossa chama Qualquer merda Porra Qualquer coisa Qualquer coisa O cabo de aço ficou na minha cabeça Eu falei Porra Seria legal Uma coisa assim Eu descendo de cabo de aço Voando Fiquei com isso na cabeça Eu voando Aí eu fiquei pensando Um bagulho Eu vestido de pássaro Aí eu falei assim E eu posso tentar fazer parecer Que deu merda Tipo Pra galera ficar tipo Preocupada Caralho Acho que tá dando merda mesmo Real Aí a ideia foi essa Eu fiquei Me tira daqui Me tira daqui Me tira daqui Me ajuda Produção Me tira daqui Me tira daqui Me tira daqui Me tira daqui Só fiquei falando Me tira daqui Me tira daqui Balançando pra caralho Aí Aí era o Carlinhos Maia Ele Porra Desce o garoto Desce o garoto Aí Me desceram Aí Luciano O que que foi isso? Eu falei O nome da minha apresentação É me tira daqui Caralho Essa foi a ideia Que eu mandei E a gente fez um vídeo No Chroma Meio que pra mostrar Que a ideia era essa E aí o Queiroga Gostou pra caralho Que é muita vibe dele Essa porra Essa maluquice Aí ele Ah moleque Eu ri pra caralho Aí ele veio Com uma outra ideia Que foi o Não tem ninguém em casa Que era Um roteiro Era uma ideia Na verdade De um dos atores Lá do Zorra Não vou lembrar O nome dele Erradamente Ele falou Porra Essa ideia O fulano de tal Do Zorra Tinha me falado E eu acho Que vai encaixar Com você Que é Não tem ninguém Em casa Aí Não tem ninguém Em casa Era basicamente Um telefone Tocando Cortina abre Só tem um telefone Tocando Eu não tô lá Prim 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 Mó tempão Do caralho Aí o Porchat Falou Acho que a gente Tem que atender Pra começar Essa Aí quando ele Foi pegou no telefone Eu entrei Vestido de mordomo Falei Não tem ninguém Em casa Sai Rala Não é pra ter Ninguém em casa Saia Ele Como assim Cara Aí a Ana Furtado Ana Furtado Não vou lá Vou pegar o telefone Deve ser isso Tem que pegar o telefone E eu Eu já falei Não tem ninguém Em casa Rala E saia Ficou nisso Aí acabou o bagulho Aí o Luciano Porra Que que houve Eu falei O nome da quadro Já diz Luciano Não tem ninguém Em casa Os caras entram Aí eu tenho que entrar Pra expulsar E acaba tendo alguém Dentro da casa Ele entendeu agora Agora eu entendi É porque Era uma repetição Quando você passou Você não foi gongado E você apresentou Outro quadro É isso Ah você ainda tava Não me tira daqui Não Não é assim Mas eu entendi É eu voltei lá Sim voltou E aí o Queiroga Quis fazer isso Que ele até usou A referência do bugur Que eu falei Caralho mano Que isso Bugur Ah bugur Que é o personagem Da turma da Mônica Que é um cachorrinho amarelo Que ele sempre aparece Assim meio disfarçado E o Bidu Bota ele pra ralar Uma coisa assim É eu lembro Ele parece um Pikachu Quase né Exato Exato Eu lembro desse bichinho Aí ele falou Pô tu podia ser o cara Meio mala que vai O tempo todo lá Pra perturbar E sempre agongado Aí eu fui quatro vezes lá Foram quatro apresentações Porra A terceira foi Muito Barulho Por Nada De William Shakespeare Só isso Aleatório Com a caixa de bateria Tá 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 Aí a galera Tipo assim Com todo respeito Porque essa ideia é foda E eu acho que pra isso O bagulho combina muito Que é Ele Eu começo falando Com Num tchaco Falando assim Galera O que eu vou fazer aqui É muito perigoso Não tentem de forma Nenhuma isso em casa Essa é uma arma Totalmente letal Não brinquem com isso aqui Que eu vou apresentar Eu fui Eu estudei muito Pra fazer isso aqui Que não sei o que É mais ou menos isso aqui Aí quando eu começo a fazer assim Tipo assim Eu viro De costas E o celular cai E fica filmando o teto E aí só rola Ié 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 Aí o meu gato lá O gato que na verdade É do meu irmão Botou a cara No celular assim E tá rolando um som de Ié 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 Imagina o Luciano Huck Assistindo isso lá Ié Todo mundo assim Moleque Os atores assim Caralho Muito bom É mas é isso Não tava entendendo Tá ligado Eu falei mano Maravilhoso isso Demais Aí depois ele me colocou Na linha lá Por vídeo chamada Já tinha começado Esse bagulho de pandemia Aí eu expliquei pra ele Falei Porra Luciano Eu não vi O celular caiu Não deu tempo de fazer outro Tive que entregar o material Acabou acontecendo isso Muito bom Maravilhoso mano Nesse negócio de calor Eu já vi um Começava no banheiro Eu já vi um nos Estados Unidos Cara Que o cara Ele engolia Tipo um Chaveiro né Uhum E aí Chaveiro fechado Aí depois ele engolia A chave E aí ele abria O chave O cadeado No estômago Ele pegava um cadeado Fechado Engolia Aí ele engolia a chave Aí ele abria o cadeado Aí cuspia o cadeado Aberto Com a chave enroscada Tá zoando Não isso existe cara Era tipo um show Aí o cara O cara engolia Sei lá Um peixe E soltava ele vivo E botava ele no negócio Entendeu O cara engolia Várias paradas E fazia uns movimentos É o cara engolia Às vezes um negócio E dava um nó Sabe Eu não me lembro O que que era direito Ele fazia Sem Não era movimento da mão Era com a própria barriga Com a própria barriga É cara Os shows de talento lá Às vezes são meio São meio bizarros Os caras fazem Umas paradas muito Aliás Lá tudo é meio bizarro Tudo é meio bizarro Tudo é meio bizarro Tem coisas que só tem Lá Eu acho Não tem muito aqui Eu vi um programa Cara Que é Minha Estranha Obsessão E aí eram umas pessoas Que gostavam de ficar Fingindo que eram móveis Em casa Assim Uma mesa A pessoa ficava Na posição de mesa Parada Em casa Aí depois ela queria ser Um abajur Aí ela botava um negócio Ficava parada Mas isso era tipo Um documentário Não, isso era tipo A vida A vida cotidiana Era tipo Sempre Retrata uma obsessão Esquisita de alguém Tipo um cara Que só comia pizza De queijo 25 anos Só comendo pizza De queijo Caralho Esse quadro É maravilhoso Isso não é Isso não é comédia Isso é real Assim Isso é tipo Meio A vida Um cara que só comia Batata frita O cara não consegue comer Há anos O cara só come Em todas as refeições De batata frita Tinha uma garota Que era obcecada Por tartaruga ninja Então ela tinha tudo Da tartaruga ninja Tudo que existia Ela só comia pizza Em todas as refeições Igual as tartarugas ninja Caralho São umas doenças Que não tem no Brasil Assim cara Sacou Uma galera É muito obcecada Igual aqueles acumuladores Então não vê muito Disso aqui É Não tem muito isso É uma doença Que não existe aqui muito Entendeu Um cara acumular Milhares de coisas Em casa Isso é uma parada Mais americana Lá acumula até O cocô A galera não joga Nem isso fora Nem tipo Merda de cachorro De gato O cara guarda isso Nesse quarto aqui Você não ia conseguir Nem andar E também Aquelas pessoas Perda de peso Também tem muito Perda de peso brutal Não é tipo Um cara meio gordinho É aquele cara Que não consegue mais Sair de casa Entendeu Sim Sim Tem que quebrar a parede Para o cara sair É mano Que loucura Aqui tem outras loucuras Mas não são essas Entendeu O que seria louco Que acontece aqui Para eles lá Que lá eles devem Estar tendo um papo Igual Caralho Só lá no Brasil Estão lá no Joe Rogan Caralho Uma boa pergunta O que que é Só no Brasil Teria De loucura Eu vou falar Uma parada clichê Mas é Falar que é roubalheira É clichê É pra gente Né mano Que é corrupção E tal Mas Isso todo mundo sabe Eu queria mais Alguma coisa comportamental Assim Entendeu Que é meio Estranha Para os caras Entendeu Acho que isso de abraçar Muito é estranho E beijar Os caras vêm aqui Não sei Ficou achando que Farofa 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 é muito estranho Para a galera Furar a fila A galera não entende farofa Furar a fila Mas isso tem em todo lugar Eu acho que jogar papel no lixo Eu vi um vídeo de uma holandesa Eu acho que ela é holandesa Ela fala que jogar papel no lixo Papel de papel higiênico no lixo É uma bizarrice É nojento É É Eles jogam no vaso É É que aqui Eu acho que não funciona aqui Pelo jeito que é Montado o esgoto Exatamente Mas é bizarro mesmo Você parar para pensar A coisa mais frustrante do mundo É quando tu vai na casa de alguém A pessoa tem aquela descarga Merda Assim Sabe Nossa Que volta Que volta Não, mas que só faz assim Não tem pressão nenhuma Você já viu umas descargas Que você aperta Você acha que se cair ali Você vai ser sugado para dentro Sim, sim Tem uma parada forte Para a cara Faz De ônibus De viagem Normalmente é assim Não, mas em casa Tem umas que tem uma pressão Tem, tem, tem E tem umas que é tipo Você dá um aperto E faz E aí Você não pode dar outro aperto Só tem que esperar meia hora Para apertar de novo Horrível, moleque Isso tem que acabar, mano Caralho Isso tem que acabar, mano Eu não sei por que as pessoas Constroem isso Com essa Com essa mecânica, cara Né? Caralho, cara Eu fico essa meia hora, mano Eu fico essa meia hora Porque, tipo Meu cocô vai ficar ali, brother Alguém vai ficar bolado comigo Pode chegar alguém Com uma faquinha ali, né, cara? Não, você tem que é Você fala Caralho, tem que ficar meia hora Se a faquinha chegar agora Você tem que lavar a mão Por meia hora Até dar o tempo, né? Ficar lá lavando a mão Quando o pior dos casos Eu fico esperando Tomar um banho O pior dos casos Você toma um banho, cara Vou tomar um banho aqui Rapidinho Não, é Eu sempre tomo banho Eu sempre tomo banho Porque eu tô Inclusive, eu tenho que ver isso No médico, mano Eu tô com uma coceirinha lá É? Que, tipo assim Se eu cagar E não tomar banho Pode ser hemorróide Tu sabe? Tu acha? Pode ser Então, eu acho Você come pimenta? Você come pimenta? Eu cheguei aí No protagonista Proctologista O proctologista Que eu fui Ele falou que eu Poderia ser fístula Mas isso não é um tipo de hemorróide? Uma fístula? Não é tipo uma inflamação De um vaso ali? Não, não, não É uma fissurinha Onde vaza um Um líquidozinho Mas não é fezes É um líquidozinho Que tem no corpo ali Próximo ali Que é importante Pra alguma coisa Que ele vaza ali Dá muita coceira Saquei E ele solta um cheiro Que não é de cocô Mas é um cheiro Desagradável E eu tava achando Que era isso Porque eu tava sentindo Meio Caralho Foda da detalhe Mas tu namora Agora tu namora Agora tu namora Eu tava sentindo Meio umedecido Não, não namoro não Tava sentindo Meio umedecido E coçando E eu falei E eu botei no Google Né, mano Aí eu Pô, fístula Deve ser isso Aí o doutor Falou a mesma coisa Eu falei Pô, eu tô com essa merda E eu tava pesquisando Pô, é só costurando Assim, tem que fazer A cirurgia Não tem como resolver Isso de outra forma Fiquei bolado Aí eu fui fazer Aquele bagulho Pra fotografar Dentro, né Como é que é o nome daquilo? Aquilo é Ultrassom? Ultrassom É isso? Não, não é ultrassom Ultrassom pra beber É uma porra do YouTube É um tubo que tu entra Ah, aquilo é Caralho Como é que é o nome Daquele negócio, cara? Aquele tubo que tu entra Não é raio-x, não Não é raio-x, é Não, eu esqueci o nome Você lembra o nome aí, Tony? É Ele é meio claustrofódico Nossa, esse bagulho é zoado Fiz um tempo atrás isso aí Tomografia Tomografia Não, eu não sei se é tomografia, não Eu não vou lembrar o nome Mas o que você entra no tubo E fica uns barulhos É, aí depois sai A fotografia do teu corpo Todo dentro Aí ele viu aquela porra Não, isso aí é verme Deve ser verme E eu tomei um remédio de verme lá Aí melhorou Só que não resolveu Entendeu? Então fiquei ainda Tô cabreiro E aí eu vou lá de novo Mas eu já Quando eu fui lá Eu tomei dedada, mano E eu dei mole, mano Eu tomei dedada Duas dedadas de lerdão É, tomografia É esse? Tomografia Tomografia Tassear Bom, e essa foi a hora do nosso merchan Você tá com fome? Tomografia Pede o iFood Caramba Não, eu tomei duas dedadas de lerdão Porque eu fui no proctologista E aí eu demorei pra fazer essa tomografia E o caralho Demorei E acabou que passou Eu falei, cara Eu nem lembro O cara Perdi a receita lá Pra poder ir fazer a tomografia O cara Vou ter que ir de novo Depois de maior tempo Caralho Mas tem a dedada, mano Ele vai ter que dar de novo É Aí eu fui lá Eu vou ter que tomar isso Vai ter que tomar a dedada, né? 40 anos É, cara Vou fazer agora Em 13 de junho, porra Eu vou ter que tomar Fazer, mas porra Eu não entendo como é que os caras Não desenvolvem nenhuma outra técnica Pra ir substituir isso Moleque Não que eu Tudo bem Vou fazer, né? Mas tipo assim Não tem nenhum Nenhum preconceito Desse ridículo Mas porra Por que que não tem outra técnica? Um raio laser O cara faz Sei lá Já vê, porra O cara tem que usar Uma parada medieval ainda Parece, né, cara? Porra É verdade E, pô, moleque Eu fiquei com uma sensação Muito doida, mano É muito doido mesmo Pra apoiar Porque, tipo Caralho Tu bota uma roupinha Com a tua bundinha de fora É muito escroto, moleque Tu fica assim Caralho Eu não sou nada Nesse universo mesmo Porque, tipo Tem um cara agora Que tá me dedando Qualquer, mano Pode ser qualquer coisa Qualquer classe social Posição hierárquica social Isso Todo mundo Você naquele momento Vai ter que tomar Aquela dedada ali Exato Aí ele jogou vaselina Eu vi Lau Aí eu Caralho Quando entrou É tipo uma carne no dente Que tu não quer que ela esteja ali Eu falei Caralho Esse dedo Não tá aqui natural Tá ligado? Aí saiu Aí demorou até Ele ficou Demorou, cara Aí saiu Claro O cara tem que ficar É isso Ele faz um É Trabalho minucioso Ali dentro Aí eu perdi a receita E fui de novo Eu falei Caralho Vou ficar perdendo as receitas Se o segredo é esse Mas porra, mano Vale a experiência De tomar uma dedada Toda e qualquer experiência É muito legal Porque a vida é uma só Eu fico pensando Caralho Porra, eu vou morrer E não vou ter Não vou saber o que é Pilotar um avião Sacou? Então Não vou saber o que Várias experiências que Não vou saber o que é Ser garçom Eu queria trabalhar de tudo Eu sei que, porra É Óbvio que Como a gente vive Numa sociedade capitalista A gente precisa do dinheiro Então você vai fazer Uma profissão Que às vezes não vai dar Um dinheiro que você quer É Óbvio que tem gente que É Porra, eu preciso É a única coisa que eu tenho Talvez por essa questão Eu não Fique Vivesse uma experiência De um trabalho Que vai me pagar Um valor que Se eu fizer um outro trabalho Eu vou ganhar mais Então eu opto por esse outro trabalho Porque a gente vive Numa sociedade capitalista Se todo mundo ganhasse por igual Eu gostaria mais Porque aí a gente ia ganhar Todo mundo igual E ia poder ser Todas as profissões É verdade Tu fez Mas você faz o que você quer Tu tem sorte Tu tem sorte De fazer essa parada É, eu tenho sorte De ganhar dinheiro Eu tenho uma frase Que eu Li essa porra Num livro desses Eu gosto muito de livro De autoajuda Esses livrinhos de autoajuda De como ficar rico Eu gosto Essas porra Mas não é pela É porque eu gosto Do jogo da vida De Caralho Eu preciso fazer isso Aí tipo assim Numa dessas E não era desse De financeiro não Era algum outro livro De autoajuda assim Que falava assim Descubra o que você gosta De fazer E arruma um jeito De ganhar dinheiro com isso E aí eu falava assim Porra mano Eu lembro que eu Eu ganhei 50 reais Pra fazer um show De stand up Assim de ficar falando Piada e caralho Que foi os primeiros Aí eu fiquei maluco Eu falei assim Caralho é possível É possível Eu ganhar um dinheiro E aí teve uma outra situação Que eu ganhei 500 reais Eu já falei assim Caralho eu acho que eu viveria Com 500 reais direto Foda-se Independente Porque eu prefiro fazer Um bagulho que eu gosto Que eu vou ter que fazer A minha vida toda Por mais que eu ganhe mal Pra isso Do que Caralho Ter que ter um trabalho Pra ganhar bem Fazendo que tu não curte Mano Então se tu for Cara eu acho que é cagada Mirar no dinheiro Tá ligado Aí só que porra Óbvio que Tem pessoas que mano Não precisam Daquele trabalho Vai ter que fazer Não tem jeito Isso é meio punk né Mas tipo A minha ideia sempre foi essa Assim O que que eu gosto de fazer Porra Se eu tenho essa afinidade Com arte Caralho Moleque Os maiores exemplos pra mim Era a galera que tava na rua Que eu via tipo Um maluco com coroa Com 70 anos Tocando gaita lá Em Botafogo No metrô de Botafogo E aí porra Eu falava Caralho mano Se esse coroa botou Esse chapéuzinho aqui E tá pingando um dinheirinho Aqui pra ele Se der tudo errado Eu tô na rua A galera vai botar Dinheirinho ali E se der a merreca Vai ser com isso Que eu vou viver Porque pelo menos mano Eu vou ter o mínimo ali Pá O básico Vou me alimentar E parará E vou tá fazendo O que eu gosto Que porra Qualquer trabalho Moleque Se botar na ponta do lápis E parra É a metade da tua vida inteira Que tu gasta trabalhando Porra do caralho Acho que o que limita As pessoas Às vezes é que Elas tem esses trabalhos Que não levam a nada Entendeu Como é Sabe Limpar banheiro São coisas assim Que eu acho que futuramente Vai virar um trabalho Pra máquina né Vamos dizer assim Sim Coisas assim Que a gente não E aí a gente precisaria Que essas pessoas Fossem capacitadas Pra exercer funções A gente precisaria muito De Porque Uma pessoa Que Na escola Podia ter já Uma parada melhor Pra incentivar A molecada Pra caralho Pra caralho Eu acho que a escola Tinha que tentar Decifrar a vocação Das pessoas Isso Porque essa coisa De ficar estudando ali Um português Um matemática Uma coisa Biologia Beleza Acho que o básico Ali legal Agora por Você ficar muito tempo Dedicando aquela merda Pá 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 E aí depois você Depois de uma tempão Caralho O que que eu vou fazer Vou ser filmemaker Não vou usar caralho De asa nenhum Disso tudo Que eu perdi esse tempo Só que pra vida Óbvio que Me deu uma Porra Cara Se eu tiver Fazer uma conta Que eu vou saber fazer A gente sabe só amar Subtrair Multiplicar Mas é ler É né Mas é Quando você já descobre C da vocação da pessoa Aquela pessoa vai mais longe Daquilo Ou dá alguma coisa Que você possa usar Prática Que você vê A utilização prática É Educação financeira Tinha que ter Pra caralho Tu fica meio burro Com dinheiro E porra No colégio Caralho Se tu já Uma arte marcial Uma arte marcial Porra Porque não pode ter um Tira religião E põe arte marcial Porra Cara Eu tive religião Cara Seria o máximo Ficava meio bolado E o que mais Declaração de imposto de renda Por que não tá ensinando isso A gente Como é que faz Eu queria muito saber Cara Eu queria muito saber Caralho São coisas assim Que seriam muito mais Úteis Alguma coisa pra você Como você cria um negócio Marcenaria Mais ou menos Como você constrói Alguma coisa Te ensinar a construir Alguma parada Total A consertar uma mesa Total Fazer essa luz ligada Caralho Seriam coisas assim Que até deixariam As pessoas A mudecada Mais interessada Total Faria as pessoas Desenvolverem Mais rápido Essa coisa da máquina Que vai limpar o banheiro E todas as pessoas Teriam Condição de trabalhar Em alguma coisa De alguma coisa Real E assim Tem funções Eu não tô dizendo Que essas pessoas Têm que ser demitidas É óbvio E aí tem que ficar Sem emprego Mas é só um rumo natural Que essas coisas Se tornam obsoletas Com o avanço tecnológico As máquinas Você não vai ter Mais um porteiro Quantas pessoas Não perderam emprego Porque a máquina É Que já tomou Vários empregos E essa pessoa Vai ter que dar um jeito De fazer alguma coisa E vai ter que se virar Pra aprender uma parada Que Às vezes fazer uma coisa Que ela não gosta E eu também, moleque Eu fiz também coisas Que eu não curtia Pra Preciso dar grana Mas Sempre com essa ideia Do Porra, mano Mas Quero fazer arte Quero trabalhar Com algum bagulho desse E aí eu tinha Essa coisa assim De mirar num coroa Um cara que tá ali Tocando blues Ali no Largo do Machado Com a guitarrinha dele Assim Com um CDzinho Que ele tá lançando Cinco músicas de blues De músicas instrumentais Que ele vai lá, cara Num dia ele tira Uns cem reais Aí no outro dia Ele tira um pouco menos Ele vai fazer No final Ele fez uns mil reais ali Uns mil e duzentos reais Aquilo paga um pouquinho As contas dele Vive uma vida simples E só que ele fala Porra, tomando o cu, mano Fazer o que tu gosta Não tem preço não, mané Porra, e você tá fazendo Um disco agora? Tô gravando um disco Tô gravando um disco Que inclusive eu perdi Esse disco O HD deu pau Real Real Você tem problema com isso, né? Tenho, cara Caralho Porra, o HD queimou Inclusive o Vitinho Que acabou de sair daqui Foi dar um Mas aí, você perdeu? Você perdeu o trabalho? Perdi o trabalho inteiro, mano Tava 80% Você fuma cigarro? Não Eu perdi o trabalho 80% assim Pronto de Quatro músicas Vai Eu quero lançar com cinco músicas Então de quatro músicas Eu tinha 80% a ser gravado Ele já tava mixando O bagulho já tava indo Ficando foda A gente ouvindo Caralho Simplesmente Da noite pro dia Ele, mano O HD deu pau Não tá ligando Vamos levar numa recuperadora de HD Aí o cara Perda total, irmão Não tem como recuperar, não Riscou o disco lá dentro Não tem mais o que fazer Eu, caralho, mano Que loucura isso, cara Trabalhei pra caralho Eu fiz, porra Transmissão ao vivo De todo o processo de gravação, moleque Caramba Composição Ajustando uma letra ou outra Conversando com ele Aí vamos fazer a batera Vamos pensar a batera junto E grava a batera Faz o baixo E tal De todas as músicas Cara, muito triste, mano Caramba Mas eu quero lançar Porque como eu falei, cara Eu era batera Ainda sou, mas só que Eu não tô mais no exercício, né Da profissão de baterista Mas Baterista não praticante Não praticante Mas Eu sempre Eu comecei na música, né Eu sempre tive a idade Mas é como bicicleta Se tu pegar a bateria agora Tu lembra? Com certeza Com certeza Se botar uma bateria aqui Eu vou tocar, mano Vamos botar a bateria aí, Tói Vamos botar Tá muito tarde Não, dá pra montar assim Já quer montar agora Ou a gente faz um corte Depois A série a bateria A gente faz Se quer tocar uma música Desse negócio Se você quiser Tá aberto aí, cara Não sei se você preparou Ah, eu posso cantar Eu posso Não, a gente tá Tem violão Tem violão? Tem violão Ah, então a gente pode cantar Só se você quiser Eu pilho Eu amo, moleque Eu amo cantar essas músicas Isso é muito do caralho Porque Eu não sei o que acontece Porque quando você cria um bagulho Normalmente você tende a Muitos artistas Já ouvi isso de muitos artistas Porra, eu crio o bagulho Mas eu não gosto de assistir Eu deixo Tu gosta? Eu não gosto Eu não gosto também Eu gosto, moleque Mas é porque eu faço Aliás, eu não assisto quase nada É? Porque era tudo muito ruim também Eu não tinha vontade Tô brincando Algumas coisas eram Mas eu tô dizendo Na maioria eu tenho um pouco de Acho meio narcisista, né, cara? Tu ficar se olhando A não ser que você esteja tentando Corrigir alguma coisa Ou ver se você tá É óbvio que naturalmente Você acaba corrigindo É, mas você fica lá Olha como eu sou engraçado Ele tem um violão ali, mané Vamos tocar? Um Robsonzinho? Já é É o CD de comédia? Não, era só isso Tu ficar, tipo, se assistindo Ficar, olha como eu sou Tô muito bem Olha que engraçado que eu fiz É, mas não É assim É ótimo Mas você No meu caso Como, tipo assim, por exemplo Os repórter doidão Eu gosto muito de assistir Porque eu rio muito Das reações das pessoas, né? Não tá, a comédia Não tá totalmente dependendo de mim Eu acho que os vídeos Que dependem só de mim Talvez eu não Eu assisto umas duas, três vezes Eu não tô dizendo Que eu nunca vi Eu nunca vejo Claro, claro Mas não é assim Uma coisa que eu gosto De criar um hábito Assim, de sempre Ele viu o Johnny Depp Falando isso E meteu essa Mas vamos dizer que eu fizesse Eu já fiz um programa diário Vamos dizer assim, né? Na TV Vou pegar mais uma água aí, cara Ah, bota esse rajinho só Valeu Eu achava meio louco ficar Sabe? Vai dizer que tu fizesse Um talk show diário Ou sei lá Alguma coisa Aham Tu fica todo dia Fica se vendo Naquela porra, entendeu? É, aí não dá, né? Essa é meio uma narcisista Mas até isso também, né, cara? Eu fico me refletindo sobre isso Assim, a arte Aquilo que você gosta de fazer Quando vira uma Aí quando começa a entrar dinheiro E às vezes tem mais pessoas envolvidas Então tem famílias dependendo Daquilo Você tá numa pressão De ter que entregar muito Daquele material E você quase que Parece que o capitalismo Tá fazendo isso aqui Com você Espremendo toda a comédia Que você consegue Porque agora que isso tá dando dinheiro E tem uma equipe muito grande fazendo Me faça isso muito E aí você vira quase que um escravo Daquela parada E isso também Quase todo mundo acontece Né, cara? Que vai mais ou menos Pra um caminho que dá Não sei se você vira escravo Eu ia ter que entregar em massa aquilo É, você meio que Então eu tenho medo, cara De me envolver em projetos grandes E acabar nisso É mais, eu acho Quando você tá num projeto Grande Que dá certo E tem uma longevidade Muito grande É isso Fudeu Ah, o Jô Soares Sei lá Será que ele não ficou, moleque? Ah Quero Porra, eu quero fazer Ali até que era mais Que uma jogada tipo essa, né? É Bate-papo É, ele sentava ali Vamos dizer Tá, mas olha só Vocês gravaram um antes aqui de mim Sim É Vamos supor que fossem Cinco gravações hoje Não, aí ia ser foda E amanhã mais cinco E depois mais cinco Você vai ser Foda-se que bate-papo é maneiro É Uma hora você vai ficar Com um olhar meio insípido Pra pessoa assim Ah, não quero É Já assim, meio mecânico Quase É uma parada assim, entendeu? Exatamente A gente começou gravando dois por dia Agora a gente tá parando com isso Só casos especiais Tipo, você tá hoje em São Paulo E a gente já tinha essa outra marca A gente falou Pô, vamos marcar mais um que... Sim Sim Mas geralmente a gente deixa uma só Pra dia agora Vocês fazem mais na... Mas então, mais na vibe Então, vocês conseguem fazer relaxadão Porque você não tem alguém que tá falando assim Isso Olha só, tá dando certo Vamos mais O chefe tá querendo mais Vambora Faz juiz ao teu salário de 30 mil reais mensais Mas isso o Tony fica falando pra gente no ouvido Mas isso foi acabado Sobre os 30 mil reais mensais Caralho Caralho Mas eu... Não, desculpa Não, era só isso Esse modelo tá acabando Ou então, moleque Abre a cortina assim Tem o maior galera lá atrás, imagina Valeu, galera Você quer? Obrigado aí pela... Contra-regra assim, valeu Não tinha motivo nenhum de ter os cara Os anões aqui, todo mundo Valeu, obrigado Mas esse modelo vai acabar, né, cara De negócio, eu acho Justamente porque todo mundo tá criando o próprio conteúdo E essas TVs tão com um conteúdo que ninguém quer assistir muito Mas eu fico pensando por outro lado o seguinte Quando eu quero... Quando eu entro lá no Netflix e quero ver uma série Eu quero ver uma puta série bem feita pra caralho Do Vikings ali com o barco mesmo no mar E o caralho E aquela porra toda acontecendo E aquilo ali dá um puta trabalho E tem que ter uma equipe, tem que ter famílias Tem que ter esse suco E tem que ter o capitalismo Porque senão não vai ter É verdade Mas não precisa passar... Não depende da TV, né? Esse que é o negócio Ah, sim São projetos, né? Não depende de uma audiência direta Assim, que se você falhar em dois episódios Você tem que ser cancelado, entendeu? É Ali meio que é uma coisa que funciona melhor, né? Que a TV Por isso que tá tudo migrando pra isso, né? Porque a galera não quer ficar assistindo segunda-feira Dez e meia, sei lá Um episódio de Lost Sei lá que seriado Que tiver assim, entendeu? Sim A galera vai lá na hora que quiser E assiste a porra que quiser, entendeu? É, moleque Quando era rádio Você tinha que ouvir na rádio Quando era na TV Você tinha que ir no horário daquele bagulho ali Aí veio locadora Locadora, você ia lá Alugava teu filme E assistia a hora que você quisesse Aí a locadora faliu Porque você... Por que que faliu a locadora mesmo? Porque virou isso aí Netflix Porque virou Netflix A Netflix você assiste o que você quiser Ou seja Além do filme Tem entretenimento também Pode ter um programa de talk show lá dentro também Pode ter um programa disso Tem tudo, aliás, né? Tem tudo Você escolhe a hora que você quer Isso é uma loucura Porque, moleque A TV, ela ditava um pouco a pauta social Assim, chegava no colégio Você contava aquilo que você viu Agora é tipo assim Você viu Vikings? Vocês não viram Aí eu conto pra vocês A gente não consegue entrar num debate aqui sobre Vikings Acabou um pouco com as conversas em comum É, pode ser, né? Mas... Foda-se Não, mas veio muito a conversa de Tu assiste, sei lá Game of Thrones É, então Toda pessoa, não Aí tá meio excluído Não assiste, cara Toda pessoa tem que ter assistido É, começou com isso Começou com isso Isso virou também um... Um desespero Um negócio de começar a conversa também, né? É Tá vendo Breaking Bad? Tu viu Breaking Bad? A pessoa, cara, vi Aí começa Cara, é muito legal, né? Não sei o que lá Ou não vi Você tem que ver Você tem que ver Você não viu Você tem que ver Nossa, você tem que ver O que eu falei Eu gosto muito de repetição Igual tu, eu já percebi, né? Tu gosta muito de fazer repetição Gosto muito, gosto muito Pra caralho É tipo... Humor com repetição Repetição, mas tipo Eu acho que Tem essa Essa coisa do Inclusive, cara Eu passei por uma experiência Agora que eu vi Que essa regra dos três Assim, de Repetir três vezes Dar certo Mais do que isso Fica chato Faz muito sentido Só que eu acho que Se você passar do três É ir pra mil, né? Ah, entendi Sim Aí eu acho que vai ter graça Uma hora de... Mas tipo... Não, claro Essas três Eu... Eu tava de carro com os moleques A gente passou por umas meninas Assim, e eu falei assim Feliz Natal! Feliz Natal! Não sei o que E a gente passou E elas... Lógico, né, mano? Viram uma figura como eu Falando Feliz Natal Não acharam a menor graça E ficaram meio cabreiras até Tipo, que porra é essa? Não sei o que Aí eu falei assim Mano Dá uma volta Vamos dar uma volta Aí a gente passa aqui de novo Pra eu dizer Aí Só pedir isso Aí o moleque Já é Comprou meu barulho Já é Só que, mano Era uma volta muito grande, mano Tipo, aí A gente tinha que ir pra casa do moleque lá Tinha um compromisso Só que ele falou Não, então já é Você quer falar com as meninas de novo? Olha o voltão do caralho Passou de novo aí Eu Eu achei que era Natal É mole? Porra Viajei pra caralho Desculpa aí Aí elas deram uma risadinha Assim Beleza Falei Moleque, dá mais uma volta Por favor Aí deu mais uma volta Na terceira vez Aí eu Gente, eu não sei Se vocês me desculparam ainda Me desculpa mesmo Me desculpa mesmo Porque eu Com a minha cabeça Que não sei o que Aí elas Caralho Que porra é essa Que tá acontecendo Tirei elas muito Do dia a dia Nunca imaginar Que é um piroca Ficar dando volta Pra explicar Que não sabia Que era Natal E enfim E aí eu falei assim Vamos à quarta Aí a quarta Eu falei assim Vocês me desculparam mesmo? Não riram, mano Eu falei Caralho Essa regra do três ali Aí eu falei Vamos mais Aí a gente foi mil Sacanagem Aí a gente perdeu o compromisso lá E ficou Dois dias Quatro, quarenta e oito horas Dando voltas Caralho Tu gosta de fazer Essas brincadeiras Com Com teus brothers Assim Essas Zoeiras Assim de brincadeira Tipo A que tu falou lá Qual? Que tu fez antes Porra Tu tinha falado uma antes Uma brincadeira Que tu fez com alguém Ou foi teu irmão Que fez contigo Meu irmão daqui? É Foi meu irmão É Foi teu irmão Já vi uma que o George Clooney Tu já viu essa história Que ele fez uma brincadeira Assim com Quando ele era Colega de quarto De um cara Ele tinha um gato O cara Ele saia pra trabalhar O dia inteiro Ele tava meio procurando Trabalho de ator O George Clooney Ficava em casa E o brother dele Saia pra trabalhar Voltava de noite Só que aí Ele limpava o cocô do gato E Deixava lá Ele falava Porra Aí o cara chegava Pô Meu gato não fez cocô De novo Aí ele toda noite Ele ia lá É estranho Ele falava É estranho Aí ele ia lá Limpava o cocô Não tá cagando Aí ele voltava Porra Não sei o que que tava Vendo com o meu gato Que ele não Não tá cagando Tô preocupado O gato não caga Aí falou Limpando Limpando O gato não caga Aí um dia ele chegou Antes do cara chegou Ele deu uma cagada Homérica Assim Onde o gato caga Ele mesmo O próprio George Clooney Cagou na caixa De areia Uma pilha Assim Não digna De um gato Caralho Muito foda E aí o cara chegou E viu aquilo lá Falou Porra Eu acho que o gato Tá com problema Alguma merda Assim Caralho Acumulou Mas eu gosto muito Cara Eu gosto muito Dessas músicas Ah tu vai pegar Eu falei Eu falei Do bagulho De gostar De me assistir Por causa disso Porque eu gosto Dessas músicas Mas tu faz uma coisa Também musical Às vezes Faço 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 Já tinha essa cabeça De porra Compor Fazer uma música Não sei o que Bater Era gravação A gente gravou Dois Três CDs Aí porra Já fomos pra estúdio Já gravamos Já tivemos Um processo de gravação O cara O Adam Sandler Ele começou fazendo Muito humor Com violão Sabia? É mesmo? Não sabia Ele fazia umas Ele pegava o violão Aí fazia música Do dia dos namorados Aí era tudo Meio Meio capenga Assim Mas a galera Porra Pirava Pirava Ele fez muito tempo Isso Pô Que honra Mano Estar apresentando Pra vocês Podem Julgar Vira de costas Aí qualquer coisa Vocês Estilo The Voice Tá ligado É Algum Então Nosso primeiro musical Aqui No programa Porra Foda demais Cara Vamos lá Tem um nome Esse projeto Diogo Defante É Diogo Defante Projeto Diogo Defante Não Projeto musical É É um projeto solo Meu Então é Diogo Defante E esse álbum Esse trabalho É Robson Apresenta aí O teu parceiro Vitor Levy Esse cara Aqui é músico Participou do Ele criou O Projeto Trigou Que tem no Youtube Se vocês botarem Só escrever Trigo Projeto Trigo Que são Três caras Cantando Ele é um deles E aí tem aquela Divisãozinha De quadradinhos Assim Com eles Abrindo vozes Tá ligado No estilo Estilo o que? Pentatonix Mal e porcamente Comparando Porque vocês São muito piores Do que eles Não Mas é bom Pra caralho Bota lá Eles fazem Medlays De vários artistas Já conhecidos Da música E Músicas assim Tipo Eles fizeram Um do La Casa de Papel Que eu acho Que tem o que? Uns 16 milhões De views 16 milhões De views Eles três Abrindo vozes Cantando Aquela O tema Bela Tchau Bela Tchau Bela Tchau 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 Só que Esse moleque É gênio O álbum Que a gente Não lançou Ainda Que é esse Que a gente Vai apresentar É O O HD Eu acho Que eu falei Dessa porta Que tu não tava aqui Falei Que o HD Queimou E a gente Perdeu Mano Simplesmente Perdeu E foda-se Vai ter que Regravar A gente ia mandar Pro Texas Que é onde Fica a fábrica Da Seagate Pra tentar Recuperar Mas só que No de noite Tava no de noite Gravando lá Aí eles falaram Que o cara do TI Ia consertar A parada Eu entreguei Na mão do cara Caiu no chão No estúdio Aí ele falou Agora não recupera mesmo Caralho Que merda Então vai ser melhor Quando tu regravar Vai ser melhor Caralho Eu gosto disso Será que isso tá acontecendo Porque tem que acontecer É o destino Senão não tinha caído no chão Vai ser melhor A próxima versão Vai ser melhor Caraca Moleque Vocês tem que participar De alguma coisa Desse projeto Seja num clipe Eu vou falar com vocês Eu quero tocar a bateria E o violão Pode ser? Pode ser Mas eu não sei tocar Nenhum deles Porra É, não sei Perfeito Contratado A gente não quer Ninguém que saiba tocar Caralho Banda de não músicos Você não gosta Você gosta de não atores E não músicos Sou perfeito Pra essa Pra essa banda Qual que a gente vai cantar? Dá uma palhinha Daquela Padeiro 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 viciado Padeiro viciado Vocês já tocaram essa Em algum lugar? Já, já A gente pode cantar Uma inédita, né? Não, mas vocês sabem Todas são Nenhum Falando sabem Todas são Não, mas que a gente Não tenha tocado Em nenhum lugar Aquela Por exemplo Catacumba 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 Com violãozinho Não rolou Mas vamos primeiro Padeiro Pra eles verem Vai lá E eu não sou cantor também Eu acho que eu sou Intérprete Entendeu? Eu vou entregar melhor Do que qualquer pessoa Que eu escrevi E já sei como é Que é a entrega Vai lá Tony, tá muito Muito chiado, hein? Será? Será que é porque O microfone É esse mic do violão? Não sei O Tony, tá aí? Depois vocês vão editar Vocês vão cortar Essas barriguinhas, não vão? Vamos, vamos Vamos, vamos Claro, pô Mas eu gosto também Dependendo da barriguinha É o engraçado Você tá aí, Tony? Tô, tô aqui Você tá vendo esse chiado aí? Não, mano Não tá saindo aí? Acho que é uma coisa Só esse Tá Então, vamos lá Eu cheguei até a pensar E ficar chiado E ficar aí uma confusão E nunca E a gente não tocar Eu acharia maravilhoso Mas acho que vocês estão Muito curiosos Acho que agora Ficou sem som Porque pra mim, foda-se Já conheço a música, tá ligado? Dá pra fazer a piada Agora ficou meio sem som, né? Ficou sem som Então é aí o... O Cabo Vocês não estão me ouvindo Ou estão me ouvindo? Ah, agora tá sequinho, mano Tá? Então Agora ficou muito alto Tô brincando Tô de brincadeira Porque tu tá querendo ir nesse caminho Tu tá querendo ir nesse caminho Eu tava inventando uns negócios Falei, tá muito baixo agora Vai Não, mas vamos ouvir, porra Vai lá Vamos falar sério um pouco também, cara Você tá sempre fazendo piada Vamos ouvir uma música séria Um momento sério Deixa de gracia o tempo todo Eu não aguento mais Não, vou mostrar Eu quero mostrar pra vocês Vocês são músicos, caralho Quer dizer, tirando você É, porra Acorda bem cedo Ele abre a padaria Molda seus pães em formato de pinto Desde pequeno Não perde essa mania Pênis é seu maior vício No colégio No colégio ele desenhava rolas em seu caderno Nessa fissura tão louca Por jeba que sempre foi um mistério Padeiro 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 Viciado em órgão reprodutor masculino Padeiro Viciado em órgão reprodutor masculino Lau, 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 Com dois sonhos e um pão bengala Forma-lhe um belo de um pau No colégio ele desenhava rolas Em seu caderno Nessa fissura tão louca Por jeba que sempre foi um mistério Ério padeiro Viciado em órgão reprodutor masculino Padeiro Viciado em órgão reprodutor masculino Lau, 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 lau Ele era um padeiro Um padeiro viciado em pica Gostava de um bilu-bilu Ele sofria calado Tentando esconder Sua verdadeira faceta Chamava de Jairo, Pinguelo, Lacaulipemba, Laricinho E até de Vampir Tapadeiro Viciado em órgão reprodutor masculino Mais ou menos isso Essa é a padeiro viciado Sentiu uma vibe meio Skylab Total Skylab, total Skylab, mano Eu sou muito fã do Skylab Só que assim Eu também tento fazer uma parada Que tenha uma melodia Meio musical da Disney Entendeu? Mas o arranjo é gostoso, né? De ouvir Pega assim, né? Tipo Parece que Tipo assim Causa uma estranheza no começo Por causa do tema E aí depois Te dá aquele Vontade de cantar Cantar Maneiro, maneiro Exatamente Quero mandar pelo Pelo, pelo, pelo Pelo para o Bianos Deixa eu ver Como é que começa mesmo? Eu acho que está alto, hein? Talvez Um pentelho aborrecido Faz uma reflexão Sobre humanos que raspam suas genitais E por eles não tem compaixão Ah, se tu soubesses Como sou tão carinhoso E muito, muito Que quero um respingo de suor Do seu laricinho Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor De Deus Não me depiles Mais pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor De Deus Não me depiles Mais O pentelho Em desabafo Se queixou Dos fundilhos Anais Dos terríveis Odores Que ele atura A rosca Ninguém raspa Só as partes Frontais Porque os Humanos Desprezam Seus Cabelinhos Que preenchem Tão bem Os instrumentos Do amor E faz o sexo Ter mais Sabor Pelo Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor De Deus Não me depiles Mais Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor De Deus Não me depiles Mais Tesoura Pinça Navalha Laser Presto Barba Cera Cutelo Serra elétrica Não importa Quanto Tente Nascerei Novamente Por que tu choras Pelo Meu grande Amigo Eu moro Há anos No anos Nem por isso Vou expor A merda Que é No buraco Do amor Pelo Menos Sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor De Deus Não me depiles Mais ou menos isso Mais ou menos isso Caralho Pô cara Isso tava gravado Com um instrumental Absurdo Mas é Parece bobo Mas é É um tema Maneiro De se explorar Os pelos Pubiano Onde é que eles estão Uma crítica O olhar deles Bonita a melodia Maneiro Parabéns Demais Porra Eu tô dentro Se você quiser baterista Pra essa banda Porra Vambora 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 mano Já ouviu daquele sino De vaca Sim Calbel Eu posso Trocar isso 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 caralho Isso Isso Não mas a gente vai Com certeza vai inventar Alguma merda juntos Pelo amor de Deus Lógico Não me depiles Mas Porra Mas do caralho mesmo Papo reto Muito Assim Não que eu estivesse esperando Um pouco Mas achei que ia ser Um pouco mais palhaçada Só Mas a melodia Tá tudo muito foda Musicalmente Muito muito bom Pô que bom mano Que bom Que maneiro Quer mandar catacumba Que é inédita aí É catacumba Vamos mandar catacumba É inédita porra Porra Dá esse carinho aí Pra falar pra galera Galera inédita Finalmente O amoral É que tu Caralho Só contou historinha Que contou Mesmas historinhas Que contou em outros Porra Mas obrigado hein Essa então Em primeira mão A gente vai ouvir Primeira mão Só aqui mano Então só aqui Catacumba Em primeira mão Pra você Caralho Essa expertise De televisão Né mano Malou que entrega Caralho Deixa eu lembrar aqui É Caralho Como é que vem essa Não costumam Tá Não costumava dar sorte Com a vida no campo Então eu fui pra cidade Pra sobreviver Mas lá me chamaram De mertinha De cocô do cavalo Continuei desempregado Tomei no rabisteco legal Mas lá me chamaram De merdinha De cocô do cavalo Continuei desempregado Tomei no rabisteco legal Parará Eu sem querer Urinei em uma catacumba Minha mulher ficou muito puta Pois meu pinto desapareceu Eu sem querer urinei em uma catacumba Minha mulher ficou muito puta Pois meu jairo desapareceu A vida nascida de grande Não deu muito certo Voltei pro interior Para ordem As vagas de novo E lá encontrei Meu pinguelo Saltitante entre os pintos Que piavam Dizendo Eu suplico Deixe o seu pinguelo Entre nós E lá encontrei Meu pinguelo Saltitante entre os pintos Que piavam Dizendo Eu suplico Deixe o seu pinguelo Entre nós Parará Eu sem querer Urinei em uma catacumba Minha mulher ficou muito puta Pois meu pinto desapareceu Eu sem querer urinei em uma catacumba Minha mulher ficou muito puta Pois o jairo Desapareceu Maurício de Souza Libera o Chico Bento Pro clipe dessa aí É caralho Pô Maneiro Cara Maneiro Demais Até falei da bateria Mas cara Vamos deixar a bateria Pra próxima vez Sim Quando eu voltar aqui Eu toco Não A gente deixa montado Pra você sentar na bateria Perfeita A entrevista toda No bate-papo Eu sentado na bateria Enquanto Eu acho maneiro Promessa Promessa Vai rolar Papo reto Tá A gente monta com os microfones Certinho A próxima vez que eu voltar Em São Paulo A gente já grava Aí quando fizer uma piada Faz aquele Não é assim Ele não consegue fazer Nem na voz É essa aí Todo mundo entendeu Aquela parada lá Quando faz a piada Só surdo Caralho Realmente Tu é ruim Nessa porra Maravilha Eu quero você Eu quero é isso Acho que não Obrigado Ficou vendido Valeu Obrigado A gente não vai encerrar Melhor que isso Não Não tem Encerramento Melhor Fica aqui Ué Vou cantar outra Não Se vocês quiserem Tá à vontade Jerry 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 Encerra com Jerry Aí vai descendo os créditos Agora enquanto toca É Não tem isso Vai ter lá Direção Tony É Só um cara Maravilhoso Caralho Mal moral Só ter o nome é foda O maluco faz a porra toda Tony Vamos realmente fazer isso A gente deixa o crédito Descendo devagarzinho Assim ó A música inteira Faz isso Faz isso Faz isso Só com uma pessoa Ou então vai pro escaralhado E bota a gente pra caralho Porque a gente tem aquele papo Da equipe né Botar tipo assim Contra a regra É isso É verdade Tem mais gente Por trás Tem É que aqui Desse momento É só eu Mas eu acho muito engraçado Um podcast E os créditos É gente pra caralho Assim Não tem ninguém A galera acha Como um tá Isso É Tá ligado Mas vamos lá Jerry Eu te cortei Tu ia falar algum bagulho? Não Nada é importante Boa noite cara Sempre que acordo de manhã Procuro queijo Tomo meu café E a mamãe me dá um beijo Mas esta manhã Não encontrei Alguém comeu Se pega o safado Ele vai virar comida De tubarão Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Descobri que o safado era um roedor Deixou seus rastros de merda pelo chão Vou persegui-lo Sentirá muita dor Cortarei suas bolas O farei lamper minhas botas Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Atirei o pau no rato Mas o rato não faleceu Dona Chica Diminou-se Com o berro que o rato deu Ai, 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 ai Senta em colinho de papai Jerry, não faças mais isso Jerry, seu teimosinho Vou cortar sua barriga Morar dentro dela E acariciar o seu rim Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry 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 Filha da puta! Caralho, é defante demais, satisfação total. Pô, cara, obrigado pelo convite, cara. Porra, fã, 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 fã. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, cara. É nóis. Sei que não tem nada que a gente possa fazer por você, mas se tiver algum dia, pode pedir. Vai, mano, vai ter sim. Com certeza, a gente vai fazer coisa junto aí, cara. Pô, mas demais. Obrigadão, irmão. Valeu, mano. Tamo junto.